Música Saudações, eu sou o Gapso Eu sou o Nick Eu sou o Wendell E eu sou o Léo E hoje nós estamos reunidos aqui pra conversar sobre a Nauca Yamada Que é uma diretora formada pela Kyoto Animation Atualmente considerada uma das maiores diretoras e mentes criativas de anime Música Música Em 2021 foi anunciado a adaptação em anime do conto de Heitomo Nugatari Que é inspirada num clássico medieval japonês Esse era o mais novo recente trabalho da diretora Só que dessa vez fora da Kyoto Animation Onde ela se formou artisticamente E dessa vez sobre o estúdio Science Sato Então sendo esse o primeiro trabalho da diretora após Lito Aueitore E após o ataque incendiário que aconteceu no estúdio em 2019 Nós temos aqui o intuito de conversar principalmente sobre a obra dela Sobre qual foi o potencial artístico que ela floresceu em todo esse tempo de carreira E por que que ela é tão aclamada Por que que ela continua sendo tão aclamada E quais são os contextos que fez ela sair do estúdio ali no final de 2019 Após o ataque incendiário que ocorreu lá E enfim, falar em um segundo momento sobre Heitomo Nugatari O que que pode significar esse anime pra Yamada E pro contexto geral de animação como um todo E por fim a gente também vai falar um pouco sobre as expectativas que nós temos Em relação ao futuro da diretora Uma vez que ainda não saber ao certo o que que ela vai fazer Se ela continuaria no estúdio Science Sato Se ela poderia voltar pra Kyoto Animation Enfim Então é sobre isso que a gente vai conversar hoje Bom, então a gente pode começar falando sobre como que ela é uma diretora jovem Porque a Yamada tem 37 anos E isso é bastante interessante Porque normalmente os diretores de anime Sejam homens ou mulheres Mas a maioria da indústria de homens Normalmente são velhos ou pessoas de pelo menos nossos 40 anos E a Yamada, na verdade O primeiro anime que ela dirigiu na Kyoto Animation Foi o K-1 em 2009 E ela tinha só 25 anos na época E apesar dela, ela entrou um pouco mais cedo no estúdio em 2004 E foram só alguns anos de experiência Que bastou pra ela começar a dar indícios Do poderio de direção que ela tinha E finalmente dirigir a própria série Eu não sei, eu conheço poucas diretoras mulheres Mas eu tenho a impressão de que Não sei se é porque os japoneses também é um povo que demora pra envelhecer Esteticamente Ainda mais se você pega o exemplo do seu Hirohi Kwaraki Que tem 70 anos e parece em 20 Mas, por exemplo, aquela diretora lá que fez o... Quer dizer, a primeira temporada de Kikai Sensen Que fez Deus o Giga Que ela também parece muito nova A diretora de Gintama também parece muito nova Não sei se é um evento especial para mulheres na indústria Dirigir sendo muito nova, né? Mas isso é interessante, assim, a Yamada ter conseguido esse espaço tão novo Por isso que é minha colocação Não sei se isso é especial dela Ou talvez especial até do ambiente em que ela trabalhava, né? Que a formação dela é muito boa ou algo assim Eu acho que é interessante porque, assim, tem uma coisa que realmente Dos diretores que estão crescendo agora Artistas que estão crescendo É muito diferente, sei lá, de uma época de um Rousseau Ou até anterior, mais velhos, assim Porque até por causa da velocidade que as coisas estão avançando Artistas se formam mais cedo hoje Acho que tem toda uma junção disso E também tem a ideia de que a Yamada, ela cresceu muito rápido na carreira, né? Normalmente artistas começam na idade que ela começou Só que o ponto é que ela cresceu muito rápido Então hoje ela talvez faça mais sucesso do que O próprio Rousseau ou o Shinkai fizeram na sua época Então acho que tem esse sentimento de que Ela já tá lidando com projetos muito maiores Até por causa de ter entrado num ambiente como a Kyoto Animation Que meio que tem um ambiente que Justamente sobre crescimento Não é a coisa de você entrar pra ser mão de obra Eles têm uma coisa justamente de criar artistas E que esses artistas liderem o estúdio futuramente, né? Uma ideia de que Você entra com a ideia de crescimento Não com a ideia de se manter como um animador O resto da sua vida, coisa do tipo Então acho que tudo meio que no ambiente da Yamada Formou e justamente com o talento dela também Que nós vamos conversar no programa Meio que fez ela ser um prodígio E alguém tão grande tão cedo É, e eu gostaria de falar disso um pouco mais pra frente Mas vale dizer que Como o Leo citou e como eu falei brevemente no início A indústria de anime é majoritariamente masculina Em termos de direção, né? Dentro da própria Kyoto Animation Isso é um pouco diferente Que tem bastante mulheres lá Principalmente se você for ver animadores Ou in-betweeners, coisas assim Mas a Yamada foi a primeira diretora mulher do estúdio E ela fez um sucesso tão estrondoso Em todo o Japão, né? A gente vai falar sobre isso E muitas outras mulheres começaram a aparecer Até a Rie Matsumoto Que é a diretora de Kaisensei Que o Leo citou aí É um exemplo de diretora que floresceu No caso na Toei, né? Muita gente se inspirou na Yamada Vendo que ela poderia ser uma força feminina Artística E conseguiu também dar seus próprios passos, né? Então por isso que a maioria das artes femininas Que se destacam são relativamente mais novas Porque é realmente um movimento recente Que principalmente a Yamada É um dos fatores que fez com que isso comece a crescer Após os anos 2010, mais ou menos É, acho que vale dizer que Como ela já falou em entrevista Ela tem meio que uma preferência Acho que ela pensa muito justamente Sobre a posição dela Como uma das poucas mulheres E tem uma coisa que Ela tenta sempre colocar à frente Se ela for escolher Tem sempre uma preferência por mulheres Não que ela escolha por gêneros Mas ela não esconde que ela prefere, assim Confiar em artistas mulheres Principalmente pra articular O comportamento de mulheres, né? Que normalmente as obras dela vão se centrar Acho que é muito interessante isso Porque é difícil um homem Tentar articular o que uma mulher sente Melhor do que uma mulher Então, acho que o ponto dela É muito interessante Muito válido E que mais artistas possam ter Esse mesmo senso, né? De trazer mais artistas E que a indústria não seja tão Tão só de um lado, né? É, e a gente já começou a falar Sobre a Yamada Mas a gente não falou Sobre quais são os trabalhos dela Então, eu vou listar aqui Brevemente o que ela trabalhou E aí, a partir disso A gente começa a falar mais Sobre o trabalho dela Em específico e tal Como eu disse no começo Ela iniciou a sua jornada Na Kyoto Animation Foi em 2004 Como animadora E ela ganhou já Depois disso Alguns breves trabalhos Como diretora de episódio Em que ela estreou em Clannad Mas ela também foi aparecendo Pipocando em outros animes do estúdio Seja como animadora Ou como diretora de episódio Enfim, a primeira série dela Foi K-On As duas temporadas A de 2009 e a de 2010 Depois disso Teve a direção dela No filme de K-On Em 2011 Depois a série De Tamako Market Em 2013 E o filme de Tamako Market Que é o Love Story Em 2014 Depois ela foi diretora De produção de Hibir Que são de Ofonium Em 2015 e 2016 Desde as duas temporadas Em 2016 Ela também dirigiu o filme Koino Katachi Popularmente conhecido como A Voz do Silêncio Que é um filme bem popular Até assim Fora da bolha de otaku Digamos assim Aí depois Por último O último trabalho dela Na Kyoto Animation Foi o Listo Aoi Tori Que é considerado A obra-prima dela Que foi lançada em 2018 E aí é mais ou menos Sobre esse ponto Que a gente vai conversar Aqui agora primeiramente E aí depois a gente Entra no outro lado Da história Que seria o presente Que já é Falar sobre a Yamada Fora da Kyoto Animation Então se a gente Pudesse resumir O trabalho da Yamada Pra começar a falar Sobre Keiyon Por exemplo Que é a primeira direção dela Como que vocês fariam isso? Porque eu começaria Apresentando a Yamada Por exemplo Como alguém Que trabalha Uma direção Que faz você sentir A atmosfera Aí o Keiyon Começa a ser uma prova disso Que é Como ela faz um ambiente No caso de Keiyon Uma escola Dá a impressão De que os personagens Estão vivos lá dentro Que eles tentam aproveitar Ali a curta jornada Do ensino médio Entre aspas Como total liberdade Que eles têm Já que Eles sempre se preocupam Com o que vai vir depois Que no caso é uma formatura Ou o fim Dessa liberdade Do ensino médio Então Esse período Tudo da Yamada É quase Todas as horas São sobre isso Sobre aproveitar o momento Tem uma coisa Que me chama Muita atenção Assim Porque eu conheci a Yamada Não por Keiyon Que é o primeiro trabalho Dela de série Mas O Koenu Katachi Já é um drama Mais intenso Um tema pesado E Uma coisa que me surpreendeu Não que a Yamada Não tenha sido Boa nesse aspecto Que aparece Em Koenu Katachi Que é a comédia Mas Keiyon me surpreendeu Muito nesse sentido Eu vi só um episódio Mas aí a Yamada Dirige O primeiro E ela trabalha muito bem Com diferentes Estilos de comédia Ela sabe fazer Shib Aquelas carinhas Engraçadas Ela sabe fazer Um humor Mas Keiyon é meio maluco Eu realmente não esperava Muito pra onde ele vai Mas tem piadas Que é mais um trabalho Assim Com cenário E achei que ela fez Tudo muito bem São obras Distintas E ela já aqui Faz um trabalho De orientação boa Eu achei isso bem legal Eu acho que um outro requisito Que marca muito Principalmente O Keiyon É a Autoralidade dela Não só em questão Na direção Mas também No próprio Enredo E na trama em si Porque O material fonte Do Keiyon O mangá Basicamente é só Quatro volumes Do que seria Aqueles mangá For coma Aquele formato De ser Uma tira vertical Com quatro quadros Quase como se fosse Um cartoon Sendo repetido Sendo sequenciado E a Yamada Ter conseguido Pegar Esses quatro volumes E ter estendido Eles por Trinta e seis episódios Mais um filme E ainda fazer Com que isso Soasse Orgânico Fluido É realmente Algo bem impressionante Porque se algum Outro diretor Tentasse fazer isso Podia dar muito errado Tipo Podia se tornar Algo maçante Algo chato Algo repetitivo Algo monótono Mas A Yamada Ela não só consegue Criar uma Linha Sabe Uma questão Linear Na trama Mesmo sendo A narrativa Episódica Mas Ela consegue Ainda agregar Como o Leo falou Tipo Esses vários Estilos de comédia Ela não se prende Muito Apenas a uma Mera piada Ela não tem Medo de arriscar Ou de Simplesmente Colocar Momentos mais Contemplativos Ou Sei lá Momentos um pouco Mais nonsense Ou um pouco Apenas interações Em diálogos Engraçados E tudo mais E isso já é algo Bem impressionante Eu acho que isso Já demonstra O quanto Que a Yamada Ela não Estava disposta Para se prender Ou fazer apenas Uma mera adaptação Copy paste Como a gente está Acostumado Ela não tem medo De alterar O material O material Fonte Para atingir O melhor resultado Dentro da mídia Audiovisual Que ela trabalha Então isso é algo Bem notável Eu acho que vale dizer Que o mais São a ideia De quadrinhos De quatro panéis Então é interessante Porque quando Você consegue discernir O anime Quando ele é Uma adaptação Disso Porque você consegue Perceber a estrutura E adaptação Direta disso E eu acho interessante Porque normalmente Você pensaria Como traduzir As piadas Em animação O que a Yamada Faz em Kenyon É muito mais Como traduzir O mundo dele Em animação Então ela pega A Reiko E ela pensa Em piadas isoladas Que a questão dela São muito mais Sobre evocar Uma experiência Um lugar Um dia preguiçoso De ensino médio Tanto que as piadas Se repetem Muitas vezes E não é porque São as piadas Do centro É muito mais A questão das piadas Formarem um ambiente Que a pessoa já conhece Então quando você entra E você discerne Uma personagem Fazendo uma coisa Que ela sempre faz É muito mais uma questão De esse é um ambiente Que você já conhece E vão fazer todos os momentos Parecerem Assim Você reconhece os momentos Acho que Por exemplo São Inmun É um anime que faz isso Da coisa de você Criar o mundo real E você fazer as pessoas Sentirem que aquele mundo É importante Tanto que Quando o anime Vai chegando ao fim Você sente esse fim Você sente Você está perdendo esse mundo E é muito interessante Por isso O que eu gosto Sobre Kayon É como ele visa Eternizar a juventude Dos personagens Meio que despreocupados Na escola E como vocês bem falaram A Yamada Ela eleva o material Porque Por exemplo Se você comparar A primeira temporada De Kayon Com a segunda Tem um salto De qualidade Absurdo Em todos os sentidos E não é nem que a primeira Seja ruim Mas é que a segunda Eles realmente Fizeram algo diferente A Yamada Ela já comentou Por exemplo Que a primeira temporada Teve um sucesso Tão estrondoso No Japão Que abriu o caminho Para essa sequência E com essa segunda temporada Eles tiveram Um planejamento melhor E ela falou Que essa popularidade Instigou ela A conseguir ter mais confiança Para fazer Essa sequência Então a segunda temporada De Kayon Ela explora muito mais Com originalidade O universo Como vocês falaram O universo Que o anime cria E intensifica Que é a escola Os personagens Interagindo E a vivência Dos personagens Ali dentro Do que o que o manga Fazia E por isso até que É notoriamente perceptível Como a segunda temporada Vai muito além Da primeira Em questão de qualidade E não só Em exploração narrativa Mas também Em estética Tem um salto De qualidade Visivelmente Presente Na segunda temporada De Kayon Que já começa a ser Por exemplo Bem mais realista Nas composições Na fotografia Enfim Foi muito melhor Elaborado Acho que é bem Isso que o Gaps falou E é interessante Que a segunda temporada Ela meio que não apresenta Assim Nenhuma mudança Na fórmula Normalmente Você pensaria Que uma segunda temporada Assim que melhoraria Ela pensaria Em novas coisas Mas na verdade É que é muito Sobre os amigos Da Yui E sobre focar No que fez A primeira temporada Boa Então é sobre Pegar o tomando chá E intensificar isso Criar nisso Realmente Eu acho que a segunda temporada Cresce muito nisso De criar nisso Um ambiente De verdade Sobre Pegar um grupo De amigos Conversando Uma tarde Em uma tarde Preguiçosa Encapsular isso Em um anime Como seria isso Eu acho que a segunda temporada Ela cresce muito nisso Porque ela ataca justamente Esse pensamento E como o Gaps falou Por causa da agenda Melhor de produção Eles conseguiram fazer isso Muito melhor Então novos takes Da sala são criados Novas composições São criadas Assim Eles conseguem ilustrar Uma mesma sala Que seja chuvosa Que esteja fria Ou independente Da estação Justamente Somente mudando a composição Então é muito interessante nisso E que meio que a segunda temporada Pega a ciência do Slice of Life E eleva ela muito Assim Muito acima Tanto que ela foi tão copiada E foi assim Meio que mudou Mudou os paradigmas Do que é feito em Slice of Life Na coisa do Moe Porque ela é muito brilhante Nisso do que O que um Slice of Life Tem a oferecer A ideia de piadas internas Que amigos teriam piadas Então são piadas Como as pessoas normalmente Têm com amigos Piadas internas Piadas referências antigas Elas têm isso E criam muito isso Então tudo muito Reconfortante Muito bem pensado Tanto narrativamente Como visualmente E uma coisa que a gente vai ver Muito em Amada É que meio que as duas coisas Se entrelaçam E no final Tudo é uma coisa só Narrativa visual E narrativa escrita mesmo Elas são Uma parte da outra Quando elas conversam Feito por pessoas Que entendem uma a outra Isso engrandece muito O tipo de arte Que você está criando E complementando O que o Nick Acabou de falar Sobre essa suposta fórmula Do NHA e tudo mais Eu acho que um dos pontos Que mais me faz gostar De Kenyon Não só obviamente Tipo cuidado visual Mas é o quanto que Provavelmente Kenyon Ele é a obra mais solta Da Yamada Assim no melhor sentido possível Porque tipo É como se nesse esquema Tal qual como por exemplo Um outro anime da Que outro anime que é o Ela tivesse simplesmente Ela tivesse simplesmente A liberdade de fazer piada Sobre absolutamente qualquer coisa Tipo ela não se restringe a nada Não é como se ela estivesse precisando Estar presa a algum conceito Nem nada E por ser algo tão rotineiro E tão banal Entre aspas É como se muito da intenção Do Kenyon Fosse fazer piadas Sobre o banal Sobre o simplista Sobre mostrar O quão engraçado Pode ser As situações Da nossa rotina Sabe Que a gente pode passar Ou com amigos Como o Nick falou Ou sobre situações Como por exemplo Um episódio da segunda Em que É todo baseado No fato de elas estarem Passando calor Tipo Tá verão Elas tão na sala Tá insuportável Elas nunca conseguem Tocar e praticar E elas criam tipo Um monte de método Pra tentar amenizar E vai dando errado E isso tá espalhado Em toda a obra do Kenyon E fora que O próprio desenvolvimento Da personagem Também está entrelaçado A isso também Porque Por mais que você Possa achar que Ah Não tem nada demais Como o pessoal Costuma fazer piada De que Ah é só uma história De garoto mando chá Não vi você ter Um certo desenvolvimento Tipo Elas vão percebendo De que A questão De se praticarem Juntas Mesmo elas necessariamente Não saberem Tocar direito É algo muito simbólico Porque se repete As lembranças Para esse elo Criado entre elas Com o passar do tempo Tanto que Quando você tem O fechamento da S2 É um Sabe É um fechamento De um ciclo E você percebe Que ela é tão poderosa E é tão comovente Porque Não só tem um ponto Dramático Mas também Isso tudo se torna Muito forte Pelo que foi posto Anteriormente Então cada um Desses momentos Muito banais Se juntam Para criar uma grande Catarse Você perceber Que você Não vai ser mais isso Sabe Que isso vai ser Vai ser uma lembrança E que você vai ter Que alçar outros rumos Sabe Então é muito bem feito Tipo Ela é uma obra Como eu falei Meio solta Mas ainda assim Muito concisa De alguma forma E sabe Muito coesa Sabe Com uma grande mensagem Muito interessante Tipo Ela é quase como Miyashiki Cômico Mas ainda É muito divertido E bem Descontraído Sabe Então é bem legal Eu acho que é interessante Isso porque normalmente Quando você vai pensar Assim em animes de escola Life of Life Eles vão focar no que? No episódio de Natal No episódio de Praia E a segunda temporada Principalmente de Kenyon Ele vai pegar isso E atacar em vez disso Os momentos entre isso Então você voltar da escola É o ponto de Kenyon Por exemplo É a ideia de O ensino médio Como ele é vivido Então eu acho que A grande graça de Kenyon É diferente de outros Life of Life De outros animes escolares É porque Ele não é focado Nos grandes pontos Que fazem Ensino médio Assim Nos grandes momentos Tanto que Quando chega o final A reta final Do terceiro ano delas É elas vivendo Como elas sempre viveram Comemorando a própria amizade dela Então eu acho que O grande ponto É sempre sobre Menos sobre momentos Especiais Que é uma coisa Que a Liz in the Bluebird Vai fazer muito bem Que é a coisa Da Yamada Ela comemorar Mais do que a Yamada Na verdade É um ponto muito mais Que outra animation Que a Yamada tomou Para ela De comemorar Pequenos momentos De uma vida normal E como esses pequenos momentos São grandes Como esses pequenos momentos Definem sua visão de mundo Como aqueles momentos São momentos importantes São momentos grandes Até que A grande crítica Que as pessoas Normalmente fazem A Kyoto Animation É sobre Só fazerem animes Meio básicos E animes meio terrenos Mas a verdade É que a Kyoto Animation Ela entende Esses pequenos momentos Esses conflitos menores Como conflitos Tão grandes E tão importantes Quanto conflitos De um shonen grande Então eu acho Que esse é um ponto Que a Yamada tomou Para ela Que talvez volte Muito mais Para as políticas Da Kyoto Animation Do que principalmente Ela Só para comentar Que esses momentos Também são muito Relacionáveis Eu acho que é por isso Que o pessoal Gostou de Keion também Um desses momentos Que eu gosto bastante É no filme Por exemplo De Keion Que tem aquela parte Delas indo para o aeroporto E o anime faz questão De mostrar todos os detalhes As garotas Por exemplo Acordando pela manhã Indo para o aeroporto Mostrando a ansiedade dela Tipo Eu não lembro qual personagem Que é Mas uma delas Tá tirando foto De tudo Quanto é possível De tão ansiosa Que ela tá Para viajar E aí A sequência Após isso É elas dentro do avião Experimentando Como que é Viajar Então Keion E boa parte Da obra de Amado Mas o que tá Muito sintetizado Em Keion É isso né Aproveitar os pequenos momentos E as banalidades Do dia a dia Ou de ocasiões Específicas Como essa de uma viagem E como elas conseguem Aproveitar Todas essas situações Ah sim Eu queria puxar Um assunto aqui Eu não sei se vocês vão querer Que é falar sobre O Tashiro Kenobi Que é um dos Principais animadores Realistas Que existem Na indústria Um dos lendários Da escola De animação realista Acho que a gente Até falou dele No podcast Sobre Jinro Tem um relato Dele Um comentário Numa entrevista Que depois a gente Pode deixar linkado Que ele chama A segunda temporada De Keion De anime perfeito E ele elogia Como que O anime Na segunda temporada Elevou tudo Que o anime Pode fazer Tanto esteticamente Quanto narrativamente E isso tá Interligado Tudo que a gente Já falou Mas também Como que eles Conseguiram elevar O próprio padrão Em relação A primeira temporada E isso também Tá ligado A estética Mas deixa eu fazer Um questionamento Aqui Quanto que disso Foi pra Tamako Market É o anime Que ela dirige Logo depois de Keion Esteticamente falando A Yamada Ela foi se aprimorando Então tudo que a gente Vê em Keion Por exemplo Sobre as composições Que dão As profundidades De campo A forma que ela usa Como ela usa O foco Pra dar Sensibilidade Aos personagens E ao objeto Em cena Etc Que são coisas Que começam A ficar muito Presentes em Keion E no filme De Keion Se mantém Todos os animes Dela Inclusive No Tamako Market Mas Tamako Market O pessoal gosta Mais do filme Do que da série Em si E aí É uma questão Que normalmente Se fala Que a série Ela é boa E mais uma vez A Yamada Consegue elevar Por toda a atmosfera Por toda a direção Que ela faz Mas Tem algumas coisas De roteiro Que não são tão bons Que vem do material original É Eu acho que É interessante Porque A coisa da Yamada Em Keion É a coisa Da sensação Da atmosfera Do calor atmosférico Que ela passa E em Tamako Market Acontece que ela tem Quase uma tela vazia Pra criar Então ela meio que Dobra tudo Que ela fez em Keion É tudo redobrado Em Tamako Market Então Keion é sobre O amor entre amigas Tamako Market Vai falar muito mais Sobre o amor direto Adolescente E o amor de uma garota Pela sua comunidade Que é o mercado Que tem o próprio ambiente Que é uma coisa interessante Também Que Keion Ele vai lidar com ambientes E Tamako Market Vai levar isso Pelo amor narrativo De fato Por um ambiente Então É tudo sobre a história Desse mercado E a protagonista Quando esse mercado É a casa dela Ela conhece todo mundo Esse mercado E É o amor dela Por esse lugar Então é interessante Porque É o que a Amada Construiu em Keion Sobre criar lugares Tão reais É levado por uma história Justamente sobre um amor A um local real Então Em Keion Uma escola Ela transformou uma escola Quase em um personagem Tamako Market O mercado é um personagem De fato E Tanto que É levado pro filme Depois É muito mais Na parte do relacionamento Com o outro personagem Na parte de amor E é muito interessante Porque vai ter Muito sobre o que a Amada Vai fazer Sobre examinar o amor E crescimento De vários personagens E Sobre uma garota Descobrindo Um amor E Sobre esse garoto Se apaixonando Pela sua melhor amiga E Acho que é uma das histórias De amor Que inseria assim Que meio que todas as histórias De Amada Envolvem amor De alguma forma E esse seria Uma das formas Mais diretas Talvez nos lados Assim Mais puros E Amados Nesse começo Depois de Keion É E toda a sensibilidade Dela continua Por exemplo Em Keion O filme A gente tem uma estética Meio de documentário É quase como se fosse A ideia De que Como as personagens Estão indo para Londres No filme de Keion Muitos takes ali É para dar uma ideia De que São filmados Pela própria lente De alguém Que está documentando A viagem delas E em Tamako Market No filme Especificamente Por exemplo Todas as técnicas Que ela usa São de A sensibilidade estética Aumentou para caramba Então A utilização dela De edição rápida De ângulo holandês E coisas Que ela já vai desenvolvendo Ao longo do tempo No filme de Tamako Market O Love Story Ele é Bastante presente E é como O Nick falou Ela quase que dobra Tudo que ela faz Em Keion E em Tamako Market Porque ela tem Um pouco mais De liberdade E de propensão Para fazer isso ali Apesar de que Como eu falei antes A série de Tamako Market Não foi tão bem Comercialmente E popularmente Mas aí no filme Que é onde ela Faz isso ainda mais Onde ela intensifica Ainda mais Ela consegue fazer Que esse filme Seja mais popular E que funcione melhor O filme é bem mais Acamado por exemplo Em relação a série Isso é interessante Porque parece que As séries em si Keion e Tamako Market Não teve um espaço Muito grande Para fazer Essa estética Que hoje ela é mais conhecida Essa coisa E o documentário Tipo uma câmera Escondida ali Filmando aqueles personagens Às vezes até O personagem Não de um jeito literal Mas consciente Da câmera Mas eu acho que Ela já fazia isso Muito Eu vejo isso Naquele encerramento De Keion Eu acho que é o segundo Da segunda temporada Não lembro agora Mas que tem muito disso As personagens Parecem muito Tipo Tá posando É um estilo videoclip Também Usando figurinos Chamativo E algo que elas Não usam na série E tal Isso Que é uma coisa Que ela também fez Hoje em dia Lá naquele Prison No Vision Prison E assim Algo que a Yamada Faz Que talvez já Fica claro Nessas duas obras Que a gente falou Mas nas próximas Também É que ela usa Muito a técnica Do cinema live action Dentro da animação Só que ao mesmo tempo Que ela faz isso Ela também desfruta Da própria liberdade Da animação Então por exemplo Keion Ao mesmo tempo Que Keion Tem muita coisa Realista Que lembra bastante Como seria Uma filmagem real Com técnicas realistas De profundidade de campo De sensação de espaço Física Etc Ao mesmo tempo Ela usa animação Conscientemente Então tudo que vocês já falaram Que também tem Tamako Market Que a parte de comédia É muito mais desenho animado É muito mais tibizinho É muito mais Street sketch Que os personagens Eles se mexem muito mais Então ela mistura isso Ela mistura uma estética Que lembra muito Algo real Mas com muita sensibilidade Ao mesmo tempo Que ela não esquece Que no fim das contas O que ela tá fazendo É um desenho animado Ela sabe misturar bem isso E em Keion Acho que Talvez é onde fica mais claro Por causa de tudo Que vocês falaram Sobre como ela sabe Trabalhar com humor Eu ia perguntar Sobre enquadramento em perna Porque Sei lá Se o Tarantino Tem tesão em perna Acho que a Nao Tem tesão em perna Tem muita perna Nos negócios que eu vi Dela E eu queria saber Se já tem isso Em Keion também Tem isso em todos Os animes dela É E na verdade Ela já foi perguntada Sobre isso Se é algum tipo De fetiche por perna E ela explicou Que não Ela tem o motivo dela Por mais estranho Que isso possa parecer Assim Um dos aspectos Yamada Que está presente Em todos os animes Que a gente já pode Falar sobre isso aqui É sobre a atenção Aos pequenos movimentos A linguagem corporal Dos personagens Isso é algo Que ela trabalha Em todos os seus animes Em Keion Na primeira temporada Talvez um pouco mais tímido Na segunda Já é melhor E a cada anime Que passa Digamos assim Isso é trabalhado De todas as maneiras possíveis E dentro disso Tem essa parte da perna Que é uma das características Mais reconhecíveis Da Yamada São esses takes Que mostram A perna dos personagens Ou o pé e a perna Enfim E ela já falou Que é justamente A ideia Isso faz parte Da ideia De linguagem corporal Que ela quer abordar Por exemplo Ela diz que A expressão De um personagem Nem sempre acontece Por meio de um diálogo Mas que todo o corpo Pode expressar O que o personagem Está sentindo A expressão facial Por exemplo É algo que é Recorrentemente usado Em animação Mas ela gosta De fazer isso Com as pernas Para transmitir emoção E ela explica Por exemplo Quando um personagem Está nervoso Está numa situação difícil Ele tremula a perna Por exemplo Normalmente No ambiente escolar Que é onde A maior parte Dos animos dela Se passa As pernas Dos personagens Ficam escondidas Entre aspas Porque num ambiente Que você está sentado Numa carteira E não tem muito foco Então ela gosta Especificamente De mostrar as pernas Dos personagens E mostrar emoção Refletir o que eles Estão sentindo por dentro Através das pernas Assim como Iko Inokatachi Por exemplo Ela faz muito Com as mãos O que é conveniente Porque afinal É sobre comunicação É sobre comunicação Com as mãos Enfim Mas a parte da perna Especificamente Ela diz que é isso Para expressar As emoções Dos personagens Ela até já brincou Uma vez Que assim como Se diz que os olhos A expressão facial Podem ser a janela Da alma Ela também acredita Que as pernas Podem ser a janela Da alma Então é legitimamente Algo que ela acredita E que ela faz Em todo o anime dela E assim Eu estou gastando Mas eu gosto Eu não acho ruim E isso é uma coisa Que não é só ela Você pode ver Alguns momentos Acho que até De filme Não só de anime Que tem esses Enquadramentos Que pegam só Pé e perna E mano Não sei Tem alguma força neles Agora também É fato que a Amada De maneira geral Gosta dessa coisa De expressividade corporal Eu estou lembrando aqui Aquele diálogo final Final não Mais catártico Ali do final de Liz Quando as meninas Estão se resolvendo É muito sobre pegar Take da mão Take do rosto Take do pé Da perna É muito sobre isso Lembrando agora Tem um momento Muito específico Não sei que episódio De Raik Talvez seja o 3 4 Que a Tokoko Tá conversando Com a protagonista E é muito diferente Assim Tá ligado Tipo Você vê a Tokoko Deitando Fazendo pequenos gestos A mina mexendo No cabelo dela É uma coisa que normalmente Você não vê Assim Em anime Tá ligado Essa delicadeza E atenção Até porque Às vezes nem sempre É possível O Raik Tem uma temática séria Uma história séria Mas não deixa De ter os momentos cômicos E acho que ela traz Essa Não é uma dualidade Mas esses dois lados Ela consegue fazer Essa coisa cômica De uma animação Ela fica brincando Com a careca Do carinha lá Que governa os Raik Mas não deixa De ter a cinematografia dela Bem intimista Bem sensível Eu ia fazer uma pergunta Pro Nick Que assistiu Que pela descrição dele Eu acho que é Talvez eu acho Que é curioso Perceber de que Tamako Tanto a série Quanto o filme Ele soe mais linear Do que o Keion Talvez é como se Esse fosse o momento Em que A Yamada Estivesse tentando Criar essas histórias Mais focadas E sabe Com alguma Narrativa Uma tema mais linear Em comparação ao Keion Que era tão solto E ela tinha tanta liberdade Para girar em torno De uma temática Em específica Talvez eu queira saber disso É eu acho que A questão desse começo Da Yamada É muito sobre Ela tá enxergando Os limites E ela tá expressando Todas as influências Que ela tem Então Tamako Realmente é mais linear Principalmente depois do que vem E até um pouco Antes de Keion É uma história Muito mais tradicional Tem uma coisa Muito mais anime Do que outras coisas Que a Yamada Posso fazer Eu acho que É justamente a Yamada Se testando Por exemplo Ela aprofundando Na coisa da paixão Na coisa Um amor mais tradicional Assim Entre dois personagens Adolescentes A coisa sobre As brincadeiras Que ela Acho que em Tamako Ela também tava testando Sobre as animações E tudo mais Eu acho que ser linear Era uma forma De ela estar se testando Justamente sobre O que ela buscaria criar Sobre história de amor Que tipo de história de amor Ela buscaria criar Que ela depois Brilhantemente Leva pro filme de Tamako Que é a questão Sobre as travas Que existem Em se expressar Que é uma coisa Que a Yamada Sempre tá pensando A voz do silêncio Depois vai falar sobre isso A dificuldade de comunicação Em Tamako Na série de TV Isso é algo mais simples E eu acho que É uma das provas também Que a Yamada Serve um pouco mais Pro cinema Do que Pro uma série grande De episódios Acho que essa coisa Das técnicas É interessante Porque eu acho Que a Yamada É o diretor Que mais exemplifica Como só consumir anime Acaba deteriorando Um pouco da criatividade Por exemplo Como a Yamada Cita o Ozu Yasujiro Ozu Que é talvez Um dos maiores diretores Japoneses de todos os tempos Do cinema live action Judo Robs Que a Sofia Coppola E é interessante Como você assistindo Esses filmes Eles tem muito Do que a Yamada Trairia Principalmente Pra Koinukatashi Depois A questão sobre O tipo de ângulo Que ela cria É interessante Porque a Yamada Ela pega a ideia Do Ozu Sobre a questão Sobre deixar a câmera Muito estática A câmera focada Em partes mais baixas Da coisa Porque o Ozu Tem uma coisa Sobre o personagem Tá sempre de joelhos Então a câmera Sempre vai estar Meio que colada Rente ao chão E a Yamada Leva isso Pro meio interessante De os personagens Estão em pé Mas a câmera Continua rente E ela pensa A maneira O que isso tem A dizer Como o Gapso falou A janela da alma Coisa sobre As micos e expressões Que tem Que eu acho que Koinukatashi Não faz tão bem Mas ela vai fazer Ainda melhor Em Lisa Em Bluebird Que talvez seja Seu ápice A questão sobre Esses pequenos sentimentos O quão eles são humanos E voltando a coisa Do Kenyon Sobre glorificar Esses pequenos momentos Glorificar aquele momento Que você Com ansiedade Não sabendo Se você vai falar Ou não vai falar Sua próxima palavra Aquilo que você quer dizer E tem tudo a ver Com o Koinukatashi A questão sobre A comunicação E volta até A questão da Yamada Quando ela fez Os cursos de artes plásticas Na graduação Ela acabou fazendo No final Um projeto mecânico Se eu não me engano Porque ela diz Que não conseguia Assim Se comunicar Não sabia como se comunicar direito E é uma questão Que ela traz Principalmente para Koinukatashi Cara, e isso é legal Essa questão de você Buscar outras mídias Como influência também Eu fico pensando Por exemplo No Osh Que foi trabalhar Com o cinema No Ideakiano E como isso deve ter Contribuído também Para a cinematografia De anime deles Ou até pensar mesmo Sei lá No Tato Fujimoto Trazendo Terror B Para os mangás Aquelas coisas Sharktopos Que ele adora citar Sharknado Ele recria Isso mesmo São coisas muito valiosas É interessante saber Que ela tem Essas influências Porque eu Por exemplo Não conhecia Mas eu senti Que tinha uma coisa Além de anime Que ela trazia também É interessante isso Como quando você Assiste a Yamada Qualquer coisa dela Mesmo que você Não saiba identificar E entender exatamente Botar em palavras Você sente que tem Alguma coisa diferente Que não é um anime Entre aspas Normal Nem sim Eu quero dizer que Você sente que tem Algo especial ali Tem uma delicadeza Muito a mais Em todas as obras dela E por mais que O público Às vezes Não sabe Falar o que Exatamente é isso É perceptível É muito perceptível Essa obra Que é o Inokatachi Talvez tenha sido Um dos pontos divisores De água Da carreira da Yamada Não só por a questão Da popularidade Tornou um filme Incrivelmente consagrado E respeitado Foi a festivais E tudo mais Mas também ele é O primeiro grande drama Da Yamada Tipo, claro Tinha momentos melancólicos Talvez em Sabe Em Samako Talvez em Samako Love Story Mas aqui É o verdadeiro drama Sabe É uma obra É um drama pesado Carregado Com muito assunto espinhoso Delicado E bullying Depressão Em paz Suicídio Também Preconceito E a coisa mais Curiosa É que Nesse filme Ele mostra a habilidade Novamente da Yamada De transformar A obra No audiovisual Porque Existem diferenças Bastante contrastantes Do material fonte Que é o mangá Com o filme Que ela dirigiu E inclusive Eu tenho que comentar aqui Spoiler Do mangá Sabe Eu acho que não vai ser Muito nada Mas spoiler Eu vou ter que precisar Falar Para poder manter A minha linha De raciocínio E reforçar A questão da Yamada Então Fiquem avisados Spoiler Do mangá Enfim Eu acho que a coisa Mais interessante É que Mesmo Koenokatachi Sendo um anime Pesado Ele é muito Mais leve E acessível Em comparação Ao mangá Porque o início Do mangá De Koenokatachi É muito mais gráfico É muito mais cru E é muito mais intenso Do que é mostrado No filme Pois a Yamada Ela corta muito Dos bullies Que o Shoya Sofre Durante a questão Ela não mostra Por exemplo Muito da atitude Do professor E o quanto Que realmente Isso reforça Ele reforça A atitude do Shoya Em relação a Nishinoya Isso é uma faca De dois gumes Pois isso de alguma maneira Faz com que Se esteja subentendido Mas também Acaba Talvez Amenizando A responsabilidade Tanto que infelizmente Muita gente que assiste O filme Ainda acha que Ah o Shoya É um lixo Ele devia ter Se ferrado mesmo E tudo mais Sendo que O ponto é que Tinha outros fatores Que influenciaram isso E também O fato De que Yamada Transforma Uma história Que na teoria Deveria ser mais Sobre a comunicação Em uma jornada De redenção Claro Isso também existe No mangá Mas aqui É o ponto mais Focado Sabe Ela simplesmente Percebeu que não Dá pra adaptar tudo Pelo tempo Existe do filme E ela focou Unicamente Nessa jornada De redenção Do Shoya Então Por mais que Muitos dos arcos Secundários Sejam praticamente Portados Ela ainda consegue Simplesmente Manter a mensagem Incrível E inclusive Adicionar Certas cenas Originais Muito boas Que não tem Também no mangá Como eu vou falar Mais pra frente Cara Eu queria comentar Sobre isso Que você colocou Assim Eu não sei Se eu colocaria Redenção Eu acho que tem Um pouco disso E não sei Se as mudanças Da Yamada É o que faz As pessoas Pensarem Que o Shoya É um filho da puta Eu acho que Mesmo que ela tenha Cortado coisas Bicho Esse filme Já tem duas horas Eu acho que ela Deixa o que é Necessário e funcional Pra gente entender As circunstâncias O Shoya Sofreu um bullying Tem esse professor Tem até uma coisa Legal de entender Também o lugar Do professor Eu lembro Quando eu discuti Sobre o filme Com a galera do CDM Tipo A gente até coloca Que cara O colégio Também não tava Muito preparado Pra aquela situação Por exemplo Então eu acho ok O que ela deixa ali Sabe Eu acho que O filme ainda é muito Sobre a relação Entre o Shoya E a guria Que eu esqueci o nome Que é o Sul Espinóia Isso Eu acho ok Esse lado Eu acho que ela Adapta bem Entendeu Nesse sentido de roteiro Ela faz os cortes Necessários Eu também concordo Também é porque Eu acabei me prestando Um pouco mal Mas eu também acho A adaptação incrível Sabe Não entendo errado O filme é excelente Como eu falei Ela consegue Estabelecer melhor O que ela conseguiu fazer Sabe Mesmo não sendo Tão completo Pela questão Pela questão da falta De tempo Porque é inevitável Mas ela consegue Entregar uma questão Conflicto coesa E também Ela consegue Justamente Dar uma atenção Muito mais A esse fator humano Que inclusive É até melhor Do que o mangá Principalmente Por exemplo Na cena do hospital Que é a cena Talvez mais icônica E memorável Do filme E ela é Consideravelmente Diferente do mangá Pra melhor Porque Novamente No mangá A cena do hospital Quando a Wayne encontra A Nishinoya É mais gráfica É mais estendida A gente vê A Wayne espancando A Nishinoya Por uma questão Maior de tempo E também Quem interrompe As brigas É meio que os amigos Do Shoya Que ele chega Ela separa Corte rápido Vai pra outra cena No filme A briga interrompida Foi ninguém menos Que a mãe do Shoya E simplesmente Ela chega Na frente Da Nishinoya Após a tentativa De suicídio Que fez o Shoya Parar no hospital Cair no lugar dela E você tem a cena De desculpas Com ela desesperada Pedindo desculpas Pra mãe Do Shoya E essa é uma cena Completamente original Do filme Essa cena Não tem no mangá E tanto que Eu inclusive Senti muita falta Porque é uma cena Incrível E ela não está no mangá Isso foi uma ideia Da própria amada Então Novamente Sabe Só mostra o quanto Ela é Ela tem essa atenção Esse cuidado Muito grande Pra fazer as modificações Sabe Sempre quando ela pega O material fonte Ela nunca soa Algo desleixado Nunca soa Algo Sabe Jogado Ou mecânico Ela de fato Pensa na melhor forma Pra simplesmente Respeitar o material Sabe Extrair a essência Do material fonte Mesmo que por outra abordagem Então é algo bem legal Eu só fiquei pensando Uma coisa aqui Eu tinha até comentado Isso quando a gente Estava falando de K1 É que eu não tenho certeza Se essas escolhas Eu sei que pode passar Também pela Yamada Mas o quanto Que sei lá A estruturação de série Também não tem O roteiro Não teria Sei lá O papel de mexer Nisso também Por exemplo É Tem também Porque por exemplo Quem mexe no roteiro De Koino Katachi E eu acho que Em todos os outros animes Da Yamada Que é uma parceira dela Inclusive em Reiki Monogatari É a Reiko Yoshida Então elas trabalham juntas Eu não sei se em todos os animes Mas como eu lembro de cabeça Eu acho que em todos os animes A Yamada É a Reiko Que tá mexendo no roteiro Então elas são muito amigas E digamos assim Que o dono Do projeto no final É sempre o diretor Mas é claro Que compete também A roteirista Fazer os cortes Que acham adequado Mas isso normalmente É algo Conversado entre os dois Eu não acho que seja Algo absoluto De um só Principalmente na Kyoto Animation Que se trata De um time coletivo Todas as áreas Que trabalham Em diferentes setores Que envolvem animação Como produto final São muito unidos Então tem uma ideia Coletiva por trás também Mas tem uma liderança E a liderança Que é a Yamada Como assim? E o que eu queria falar É que em relação A obra de Yamada No geral Dá pra perceber Que Koino Katachi Ele é um pouco diferente Porque apesar De ainda acontecer No ensino médio Ele não foca Em tudo que a gente Acabou de falar Sobre as outras obras Sobre o ensino médio Ou sobre a própria adolescência Ser o principal Esse é um cenário Basicamente Porque agora O que é desenvolvido É a comunicação Ou então A falta de comunicação A impossibilidade Das pessoas Daqueles jovens De se comunicarem A partir de traumas Passados A partir de coisas Que aconteceram no passado Que é apresentado Logo no início do filme E que então É desenvolvido E aí mais uma vez Como a gente já conversou Como a gente já citou A linguagem corporal É muito importante E dessa vez Ela também tem Cenas de pernas Todos os animes Da Yamada Tem cena de perna Mas o foco É que dessa vez Ela dá A linguagem corporal Com as mãos A linguagem de sinais Com o filme Com o mangá A borda E que ela trabalha Como os personagens Retratam Seus sentimentos Silenciosamente A partir das mãos Nesse caso Eu acho bem legal Falar sobre isso Do silêncio Falando sobre cor Falando sobre lixo Até Hayek Tem um pouco disso Mas o silêncio É uma coisa muito importante Na obra da Yamada Ela sabe muito bem Quando botar música E quando tirar música E o peso disso É muito foda E com uma obra Que precisa estar falando De alguém surdo Enfim Comunicação O silêncio Também é muito importante E não à toa A Yamada gosta Dos sinais corporais Que nem sempre As palavras O rosto Vão ser capazes De exprimir Isso é muito importante É algo que eu sinto Por exemplo Falta em algumas Quais da Tia Vergarden É uma linha que eu sinto Muita falta disso Por exemplo Eu adoro implicar Com essa merda Sim E só uma observação Que eu acho legal É que Novamente Enquanto que até esse momento A gente sempre falava Quanto que a Yamada Ela exaltava Esses momentos de Alegria E de bem-estar Com as coisas simples É como se Koenokatachi Mostrasse justamente O lado mais doloroso Disso Porque justamente Koenokatachi Ela é uma obra Sobre comunicação A falta Como o próprio Gavis comentou E justamente Esses sentimentos Desses personagens São algo muito doloroso É algo muito triste Sabe Eles estão muito Traumatizados Estão muito Quebrados E vulneráveis Então todos Esses gestos E essa postura Que a gente Deveria esperar Dar a Yamada Que é algo alegre Algo descontraído Se torna sempre Algo muito doloroso Muito pesado Muito reflexivo E novamente A Yamada Ela consegue Transpor Essa tristeza Silenciosa De uma forma Muito bem feita Também Eu acho que ela Conseguiu aprimorar Isso também Por dois lados De mostrar A dor De você se conter Os seus sentimentos E ainda assim Conseguiu tirar Essa atmosfera Bastante isoladora E triste Com pouco Com essa sutileza Acho que é bem legal Isso é algo legal Porque Eu fico pensando Que as obras dela São muito Acho que a Yamada Gostou de coisas agridoces Assim Porque bem ou mal Coen no Cataste Termina bem E Liz Termina bem Até algo que eu fico Me perguntando Sobre Hayek Porque eu não vi O final de Hayek Eu acho que Coen no Cataste Acabou sendo Uma grande virada Também pra Yamada Porque foi Como o Gato falou Sobre a questão Sobre ser uma obra Que ela foi muito a fundo Na questão Sobre a conexão Das pessoas Da comunicação E como as pessoas Tentam se comunicar Tentam se entender E não conseguem Eu acho que Esse é o auge Do que ela já havia Construindo Em Kayon Tamako Marketing Sobre a coisa De focar em pés É uma coisa Também interessante De que a coisa Da Yamada Muitas vezes Esconder o rosto É porque os olhos Acabam sendo Como é sempre dito A janela pra alma Porque é uma forma Muito fácil De você enxergar O que o personagem Tá sentindo Então em Coen no Cataste Ela exalta muito isso Da coisa de não mostrar Os olhos Só mostrar as mãos Os gestos Porque justamente Quando você mostra os olhos Você já tá entregando Mais do que você deveria De um personagem Então é uma coisa interessante Que eu acho que Yamada Incorpora muito Sobre Às vezes pensam Que a coisa Sobre direção E animação É só detalhes E é um mero detalhe De uma construção De um personagem Mas na verdade Que uma parte Mais do que fundamental Porque por exemplo Se um personagem Ele é tímido E não consegue Se expressar direito Você só consegue Transmitir isso Através da atuação E através da animação Então se um personagem Ele fala que está Se sentindo ansioso Tá falando como ele se sente Ele já não está sendo Da maneira que ele deveria Então ele já não está sendo Um personagem que Está perdido Que não entende Seus próprios sentimentos Ele é um personagem Muito mais autoconsciente Do que ele deveria E é até interessante Porque quando uma obra Ela não tem esses recursos Como uma Kyoto Animation Ou uma visão da Yamada Ela já está automaticamente Assim Atrás do que ela pode construir Do tipo de personagem Que ela pode demonstrar E Kuenno Katachi É o auge disso Que depois a Yamada Vai levar pra Por exemplo Made of Dragons O episódio que ela dirigiu De Made of Dragons Da primeira temporada Que é um episódio De obra-prima Que ela fez Sobre a discussão Entre as protagonistas E é justamente esse momento Quando ela mostra o auge dela Do entendimento dela Sobre a coisa de focar em pernas A coisa sobre não mostrar os olhos Do que enquadrar Do que não enquadrar E depois ela vai levar isso Pra Eufone E vai acabar levando pra Lisa A coisa sobre Esses pequenos sentimentos Essas pequenas ansiedades Que existem E como você transmite isso Eu acho que ela entendeu Finalmente Em Kuenno Katachi O que ela queria transmitir E o ponto que ela queria atacar Que ela também tinha trazido Em Love Stories Mas a coisa sobre a comunicação A partir daí Meio que toda a obra da Yamada Ela vai tratar sobre comunicação E sobre sentimentos E sentimentos engasgados Eu acho que o ponto de Lisa Em Do Bluebird Que pra mim é a obra-prima dela É sobre sentimentos É uma comemoração Aos sentimentos nunca ditos A coisa sobre sentimentos Que você engoliu por orgulho E nunca acabou transmitindo Então Lisa vai pegar isso Vai trazer um personagem Que talvez seja o maior personagem Assim Feito pra Yamada Que é um personagem Que não consegue se comunicar Um personagem que Tá todo momento Se sentindo assim Igual eu falei O tipo de personagem Que se falar demais Você quebra a caracterização dele Tanto que o grande momento de Liz O grande clímax É justamente uma conversa Bem legal isso Agora tem uma coisa Que me chama muito a atenção Liz é como Na verdade outros animes Da Yamada Também disse em Hike A Yamada gosta muito De enquadrar personagens No canto da tela E ela faz isso também Durante conversas Ou até Só o personagem Se expressando Eu acho que isso Tem uma força Interessante Indo de acordo Com o que o Nick falou Sobre a Yamada Expressar o indizível Porque eu acho que Isso é muito forte em Liz Mas seria muito forte Se ela tiver feito também Com a Enokatashi Essa coisa de que Dessa dificuldade de falar Porque Mesmo que um personagem Esteja sendo expositivo Sobre algo que ele Esteja sentindo Enquadrar o personagem No canto da tela E deixar tipo Um grande buraco do cenário Pra provocar o espectador Eu acho que Leva essa Essa provocação Nos leva A uma Atmosfera reflexiva Assim sabe É quase como Se você estivesse dizendo Tem muita coisa Nessa cabeça Só que você não preenche E eu lembro por exemplo Quando o status quo Tem uma cena Em Perfect Blue Que ele bota A protagonista De tal maneira No cenário Enquadrando pessoas Ao fundo Conversando ali Sobre a vida dela São os produtores São pessoas que Gerenciam a vida dela E parece muito Como se ela Tivesse tipo Pensando aquilo Sobre como aquilo Tivesse invadindo A cabeça dela Mas o status quo Preenche aquilo Esses enquadramentos Da Yamada São mais sobre Não preencher isso E a gente fazer isso E isso coloca a gente Reflexivamente junto Com essa história Eu não sei se ela faz isso Muito enquanto Eu não lembro mais Eu não consegui rever esse anjo Sim, ela faz bastante Ela faz bastante Eufone E é interessante Porque quando você Afasta muito uma câmera De um personagem É a ideia de isolamento Então quando você Transfere ele Coisa que a Yamada Faz muito Como o Leo falou Para cantos de tela E tudo Você está sufocando Esse personagem Deixando ele no canto Então a ideia Justamente É a ideia De se sentir sufocado Tanto que no começo De Elis in Double Bird Primeiros minutos Tem muito take Da personagem Do canto da tela Com as bolsas A coisa sobre a ansiedade Dela Ela se sentindo apertada Para a ansiedade Então é interessante Porque quando você Afasta uma câmera De um personagem Você está enfatizando A solidão E o vazio E quando você Coloca esse personagem Não afastado totalmente Somente o canto Da tela Você está meio que Sufocando a existência dele E tentando evocar Esse sentimento Que esse personagem Está se sentindo De canto Literalmente E a perna Tem um papel Bem bacana Nessa parte aí Do comecinho de Elis Quando a mina Está esperando ali na escada Você vê que ela está Realmente ansiosa Seguindo com o que Vocês falaram Essa cena inicial Nada é dito E tudo é mostrado E isso Já deixa claro Que é sobre isso Que o filme se trata É sobre Assim É quase experimental Esse filme No sentido de que Ele é o ápice De tudo que a gente Está falando aqui Que é muito mais Sobre os pequenos detalhes E a composição E até a utilização Do som Para deixar uma impressão E assim Não deixar muito claro O que os personagens Estão sentindo Mas demonstrar Que eles estão Sentindo alguma coisa O filme é cheio De manifestação corporal Extremamente sutil E de expressões Uma olhada de canto Às vezes um personagem Mexendo o rosto Mexendo alguma parte Do corpo De uma maneira específica Mexendo o cabelo Por exemplo O filme está cheio Desses simbolismos Que como vocês já falaram É o simbolismo Que você tem que interpretar Que é justamente Os personagens Com um problema Para se comunicar Mas eles estão Se comunicando Através de toda Essa estética Que ela trabalha Nesse cinema Que ela está fazendo E uma última coisa Aqui Como eu falei Tem muita utilização Do som O som é trabalhado Com uma certa importância Nesse filme Vale ressaltar Que o processo Da utilização No som No filme de Liz Ele foi diferente De como acontece Com o anime normal Porque normalmente A trilha sonora Em um anime Ela é colocada Como pró-produção Depois da animação Está pronta E no caso de Liz Foi feito Ao mesmo tempo Digamos assim Porque teve todo um trabalho Da Yamada Com o Yushu Que é o representante Que trabalha com a música Que estava responsável Pela música Nessa produção E ele teve um papel Muito importante Junto dela De casar a relação Da Nozomi E da Mizori Junto da ambientação De algumas músicas De algumas apresentações E tal Que está acontecendo Durante o episódio Então até essa preocupação E essa sutileza Existiu De fazer A trilha sonora E toda a ambientação Acústica Casar com os detalhes Que o filme Queria trazer É, eu acho que vale dizer O filme é quase A questão de uma Pesa musical É tudo sobre ritmo Sobre os sentimentos Dos personagens Expressos por edição Muito mais do que Qualquer outra coisa Às vezes Personagem Nada estático Praticamente Em que outra animation Mas é a questão Sobre o corte rápido A questão sobre Mostrar uma perna Depois de uma mão E é tudo sobre O som também Sobre a questão Como o filme É inacreditavelmente Um filme de som De egético Uma coisa assim Talvez não tenha Um dos designs de som Mais impressionantes Já feito na história Do anime E talvez no próprio cinema É realmente impressionante A coisa sobre Os primeiros momentos Como o som Acompanha a Nozomi E meio que já entrega A questão sobre Tudo que você precisa saber Sobre a Missouri Está justamente Nessa entrada Talvez seja O momento mais Yamada Que existe De toda a carreira da Yamada É quase um resumo Do que significa Yamada Os primeiros momentos De Lisanne do Bluebird Da coisa sobre A música Acompanhar A Nozomi A cada momento Então você já entende Automaticamente Que aquela personagem É tudo Para a nossa protagonista Aquela personagem Como os momentos Que ela Ela sempre é mostrada Em um ângulo mais alto Subindo as escadas E tudo E tudo sem diálogo Você não precisa entender Não precisa ouvir O que a Missouri Sente Porque você está Todo momento Dentro da cabeça dela Acho que esse filme É interessante Porque ele se passa Todo dentro Da cabeça de um personagem Acho que é uma das coisas Assim Que eu não tenho entendimento Ou nunca visto Em nenhum outro anime Coisas sobre Você ser teletransportado Assim de maneira quase atordoante Para o mundo de uma personagem Uma personagem que é calada E é talvez Assim É irônico sobre isso E casa muito Para Yamada Assim É uma personagem Meio que feita Para Yamada Deixa eu só me corrigir aqui Que na verdade Eu passei o nome Do responsável Pelo som Só como Yushu Porque eu não lembrava O nome dele inteiro Mas é Kensuke Yushu Que como o Nick falou Ele merece Ser citado E ter o crédito Porque de fato O trabalho de som Desse filme Eu também nunca vi igual E tem uma certa sutileza E ele teve Um papel tão importante Que ele não é só Acreditado como Compositor De trilha sonora Como normalmente acontece Em animação Filme ou anime Ou série Mas ele também é acreditado Por compor Arranjos E composições sonoras De sessões E segmentos Específicos Dentro do filme Como por exemplo Até apresentações Algumas apresentações Que tem lá Da banda Que não chega a ter Uma apresentação inteira Mas ele tem Uns ensaios e tal E até sobre a forma Como o som E a ambientação É formada Então A Yamada até fala Em entrevista Que ele teve um papel Muito importante A parceria entre os dois Que ela puxou O Kensuki E o Shio Para fazer tudo isso Que a gente está falando E eu achei que valia a pena Mencionar o nome dele Corretamente Porra É o cara Que vai fazer A trilha sonora Do Chai Sao Man Inclusive E o cara Que vem trabalhando Com o Yuasa Também O Devil May Fez O Japão Submés Também é legal Mas bicho Puxando Do que o Nick falou Eu adoro Essa cena da escada Em que tem um momento Que você simplesmente Percebe que A Nozomi Está andando Na frente da Misuri Que é para ter Esse momento Que a Misuri Vai olhar de baixo Assim Ou andar de cima E fica essa sensação De que Ela está tentando Alcançar aquela personagem Mano Quando deu esse estalo Assim de entendimento Eu falei Cara Esse filme Vai ser muito foda Apesar Apesar De ele participar Também Em Somen E várias outras coisas É graças A Amanda E a Amada Que ele conseguiu Fazer isso Junto com ela Não desmenosprezando O trabalho dele Mas mais uma vez Foi ela que conseguiu Elevar o trabalho De composição sonora Em geral Mas o cara é foda Só pegar outros trabalhos dele Que não está com a Yamada Todo o cara é bom Com certeza É que O caso de Lisa Tipo Como o Nick falou É algo meio Único Pelo menos Acho que Outra coisa Que eu gosto Desse filme Que é uma coisa Que eu também Não sei Não lembro se tem Coe Não lembro se tem Outras obras dela Que é a questão De misturar Estilos de animação O Liz tem Esse momento Que é Anime bem produzido Daquilo de Animation E tem esse momento Que é mais uma história Infantil Uma coisa meio Aquarela Que está contando A história Da Liz E do Passar Azul Que vai estar sempre Em jogo Com a relação Da dos homens Da dos olhos Gosto muito disso E gosto também Como isso Assim como a música É um jeito também Da Yamada Está dizendo E dessa história Está dizendo A importância Da arte No indizível Tem quase que Uma peça De metalinguagem Também Tanto que O momento Que precede O clímax Da conversa É elas tocando E se conectando Por causa da música Isso é muito bom Cara Tipo Você falou que Era um experimento Eu não acho Que é experimento Eu acho que Na verdade É resultado Dos experimentos Que a Yamada Veio fazendo Sim Perfeito E inclusive Isso é o ápice Essa parte da animação Dessas duas faces Da animação É o ápice Do que eu comentei Antes Na parte de K-On Sobre como ela Tem uma estética Que lembra muito Live action Com muitos ângulos Muitas técnicas Que a gente já Algumas a gente citou aqui Mas ao mesmo tempo Ela não se abdica E ela tem consciência Que no final Ela ainda está Trabalhando com Desenho animado E Liz Ele é o tipo De obra Que poderia muito bem Ter sido filmado Como um filme Live action Pela simplicidade Dele Digamos assim Mas um dos Bilhantismos Está justamente Como ela subverte Isso para a animação E como ela usa A animação Porque é muito fácil No cinema live action Por exemplo O Leo até citou Muita coisa é usada Muita coisa ela tira De lá Então muito detalhe Corporal E de certos Simbolismos E metáforas De ambiente São facilmente Feitos Em live action Mas a forma Como ela Prefere Colocar isso Em animação E misturar O estilo Na parte Que é mais Aquarela Que é uma parte Que você pode chamar Que é um pouco mais Animação tradicional Entre aspas É sim É calculadamente Pensado Não é à toa Que ela faz isso Que por fim De novo Ao mesmo tempo Que ela faz Uma animação Cheia de estética Realista Que lembra o live action Ela também Não se abdica E sabe que ela Está trabalhando Com um desenho animado No final das contas Eu acho que isso Causa muito Porque esse filme É tudo sobre Aqueles momentos Observados Então eu acho Que tem muito disso De que isso Não poderia ser criado Em live action Porque são momentos Tão específicos São sentimentos Tão específicos Que ela está transmitindo Justamente como ela Incorpora a animação Nesses momentos E como isso é feito Para a animação Ao mesmo tempo Que incorpora o melhor Do live action A ideia é sobre Usar o quadro Uma coisa que A animação Infelizmente não consegue Usar tanto Justamente porque Você precisa Redesenhar quadros Para criar novos Enquadramentos Então isso dificulta A ideia sobre Poder criar vários planos Como é feito No cinema live action Mas aí a Amada Ela consegue Através do que Aquilo Ito Animation Tem a oferecer Do exército Que eles tem De artistas E consegue O que eu acredito Que é Algum das emoções Mais bem observadas Também em animação Recente Assim mais delicadas E bem observadas Porque são sentimentos Tão específicos Que são transmitidos Através da animação E é uma coisa Que só poderia ser Feito com a animação Como o Gabson falou É e só para deixar Um pouco mais claro Com o que dizer também É que assim Ela pega isso Que dá para ser feito No live action E ela mistura Com coisas que são Só da animação Ela meio que Supera o live action Ela usa tudo Que ele tem a oferecer E chega em um ponto Como o Konek acabou de falar Que ela atinge Um nível de estética E de sutileza Que só a animação Consegue oferecer É meio que paradoxal Mas ela consegue Unir as duas coisas E no fim É um saldo Positivo para a animação Que consegue fazer Tudo que tem de bom No live action Mas coisas que ele Não consegue alcançar Por si só Eu acho que é Um dos grandes pontos Da animação Da filosofia da animação É a ideia De que O que é imitar a realidade E o que você pode fazer Na animação E a animação Meio que tem a ideia De fazer o real Se sentir mais do que real Então quando você Transmite a realidade Para a animação A questão às vezes Você nem está transmitindo A vida como ela é vivida De fato É a ideia de você Emular ela De tal maneira Que ela parece tão real Ou mais real Do que a própria realidade E a Amada Meio que fez a carreira dela Toda sobre isso Toda sobre a realidade E o que você consegue Transmitir na animação Através disso Essa frase De se tornar mais real Do que a própria realidade Eu acho que é perfeito Para resumir O Wendel Você está se contorcendo Porque ele não gosta Muito de Liz Nesse momento É exatamente Cara Eu não sou muito Fã de Liz E eu não estou muito assim Eu acho que Começa uma discussão Tipo Não entendam errado Eu respeito o Liz A estética é incrível A trilha sonora E a sonoplastia É fantástica É definitivamente O trabalho mais experimental Da Yamada Ela me lembra um pouco As obras Do Ziru Taniguchi Em partes Eu respeito muito isso Eu sabe Com certeza Eu adoro O rumo Que ela almejou Só que Infelizmente A execução E algumas questões Do roteiro O drama Da Nozomi Da Misode Da Nozomi Ficou um tanto a desejar Para mim Tipo Eu achava que Se o ponto era ser experimentado Ela podia ter ido mais além Podia ter feito Que nem o Ziru Taniguchi Fazer algo Interamente Sobre a simplicidade Sobre o som Sobre Essas sutilezas Mas Ela tenta emendar Esse drama Da Misode Da Nozomi E O desfecho Não me traz Uma grande catarse Como o Koe Como até mesmo Kenyon fez Então É Eu não sou um grande fã Desse filme Novamente Eu respeito o que ela fez Foi um passo importante Na carreira dela Especialmente Para o que ele já fazia Em seguida Após o Ziz Mas De meu ver A minha opinião pessoal Eu não sou um grande fã Desse filme Assim Eu vou te falar Que uma coisa Que eu fiquei um pouco Foi com a sensação De Porra Não dava pra ter Sei lá Tipo Eu gosto muito Do que esse texto Tá dizendo Acho que ele entra Em coisas Até bem desconfortáveis Do ser humano Sobretudo quando Tá falando Da Nozomi Que tem uma coisa ali De carregar uma admiração Que virou Uma espécie De repulsa Que faz ela ter Umas ações Meio tóxicas Assim Com a Missou E ela E ela colocar Aquilo tudo Ali No final Eu acho bom Mas eu também Sinto que o roteiro Por exemplo É legal Colocar A Coen No Katastro Do lado desse Porque Coen É bem animadinho Tem muita coisa acontecendo Por mais que seja Sobrenão Comunicação Aqui a comunicação Tá encrustada Na estética do filme E isso acaba Fazendo com que Não aconteça Muita coisa Ao mesmo tempo Tem umas paradas Tipo assim Aquela menina Que vem se abrir Com a Missou E que tem aquele Momento legal Da Missou Ah vou convidar Ela pra piscina Também Inclusive adoro A reação da Nozomi Quando a Missou Fala isso pra ela Porque a Nozomi Dá uma quebrada Você não era Sozinha e fodida Como assim Você tem amigos E cortou a parte Da piscina Eu honestamente Não entendo Por que isso foi feito Até fiquei perguntando Porra não é um filme longo Tinha uma hora e meia Por que não mostrou A piscina Então assim Tipo assim Eu acho um filme legal Eu também não acho O sumo pra sumo não Eu acho que esse é o ponto Porque o problema Nem é ele ser lento O problema não é tipo De ah porque Tem que acontecer algo Tem que ter um grande clima O problema nem é esse Porque de novo O Diro Taniguchi Faz obras Tipo literalmente Sobre o cotidiano Mais básico E ainda assim É incrível Só que Pra mim eu sinto Que a Yamada Ela não tinha um grande foco No que ela queria fazer Em relação A mensagem Tipo a estética Obviamente está incrível E esse minimalismo Está obviamente Muito bem executado Só que A mensagem A lição No fim Não é transmitida De uma forma Tão estafiada Ou tão bem Tudo concisa Quanto o K1 fez Sabe Que novamente É uma obra Bastante Como eu falei Mais sobre simplista Sobre esse momento Banal Mas ainda assim É forte Impactante Sabe E aqui eu sinto Que ela não tem Muito foco Sabe Que pra mim O conflito Da Misori E da Nozomi Não é tão bem estruturado A gente não sente Muito peso E mesmo que você Passe falar Que a intenção É mais sobre a estética Sabe O que ele representa Do que o drama Em si Ainda assim Como eu falei Ela devia ter ido Justamente Apenas na estética Então Se a questão Era você abordar O minimalismo No seu ponto Mais alto Você devia ter Deixado o drama De lado E ter mostrado A beleza Desses momentos Muito efêmeros E simples E delicados Sabe E eu sinto Que pra mim Como eu falei A Yamada Ela fica nesse Meio termo E não Explora Sabe Não atinge A catarse Nenhum deles Sabe Como poderia Atingir Vou meter aqui Ela é jovem Daqui a pouco Ela faz Ela eleva O minimalismo Sei lá Ela tem idade Pra fazer isso Em algum momento da vida Sim Eu não duvido Que ela consiga Sabe Ela tem talento Pra fazer isso Só que eu acho Que como foi O primeiro ponto Ela ainda Estava experimentando Sabe E aí eu não acho Que como eu falei O resultado final Foi algo sublime Perfeito E sabe Muito menos A melhor obra Que a Yamada já fez Sabe Pra mim Como eu falei Tem obras Que a Yamada fez Que eu acho Muito melhor Mas como eu falei Mas eu admiro A tentativa Que a Yamada fez Eu ainda acho Um filme Válido E é isso Sabe Eu acho que você tem razão Acho que dá pra falar Vou até Desfazer o que eu falei Antes Acho que dá pra chamar Isso aqui De experimento Ainda Acho que é um pouco Cedo demais Pra falar de Aps Da Yamada Ela tá consolidando Um estilo O que é algo admirável Porque isso demonstra Que ela não quer Ficar na zona De conforto Que ela quer Fazer algo novo Isso é algo Muito admirável Mas como eu falei Nesse quesito Especial Ela não conseguiu Fazer algo Tão bem Construído Quanto Keiyon E Konokasashi Foi Mas enfim Ainda assim É algo muito válido E eu respeito Muito a opinião Do Nick E do Gab Que amam esse filme Também tem um pouco Da ideia De que se uma coisa É muito boa pra você Ela deveria ser boa Pra todos né Eu acho que Liz É um clássico Caso de Bastante nicho Talvez não agrade Todos os públicos Não que é demérito Da pessoa que não gostou De Liz Ou não gostar dela né Eu acho que É algo muito específico Liz Só que eu acho Que Liz realmente É um triunfo de Yamada No quesito de que É a coisa que Yamada Construiu a carreira dela toda Sobre a ideia De sentimentos indescritíveis A coisa de se sentir Estagnado Da segurança social né Como você se sente Atado Através de sentimento né Como os Momentos que a Nozomi Muitas vezes descarta Os próprios sentimentos Da personagem E como isso é cruel E ao mesmo tempo É justamente ela não conseguindo Processar saudavelmente Os próprios sentimentos dela E meio que atacando As pessoas em volta E é uma coisa que A Yamada faz muito Representa muito isso Quando o Yukatachi tem Sobre como essas personagens Estão perdidas E coisas sobre Encontrar seu futuro E seu próprio eu interno né Eu acho que realmente Cada minuto de Liz Fala um absurdo De tanta coisa De verdade De assim Você pode descompectar Cada coisa E como cada minuto De Liz Eu realmente acho Que é assim Uma comemoração Assim que um anime Recente nunca tenha feito Sobre como cada momento É um momento Sobre glorificar Os sentimentos Da Misuri E como Yamada Enxerga esses sentimentos De uma maneira Tão apaixonada De uma maneira Tão assim Ela enxerga A insegurança social dela Como um sentimento Válido Um sentimento Que provavelmente As pessoas pensariam Que é um sentimento Descartável Um sentimento Que não vale a pena Numa narrativa E a Yamada Enxerga isso Justamente ao contrário Como Nosos pequenos conflitos Do dia a dia Aquela incerteza Se a pessoa No fundo Não gosta de você Está apenas Por conveniência Do seu lado E são Micro sentimentos Micro conflitos Que a Yamada Meio que enxerga Uma grandiosidade nisso Uma validade E uma potência Narrativa Nesses pequenos sentimentos Também Que pra mim Acho que eleva Realmente Lisp Pra mim Como ainda o auge Da Yamada Talvez um dos auge Do anime Na última década Provavelmente Pronto Defendi Foi até por causa Disso que eu falei No início Que ele é meio Experimental Mas no sentido De que Ele não está Muito preocupado Mesmo em ter Uma estrutura Dramática Convencional E isso já faz Com que se torne nicho E seja mais Sobre sentir E que Indiscutivelmente Como a Monica Acabou de falar Eu vou ser Apenas redundante Aqui Que ele foca Em objetos E circunstâncias Que normalmente São considerados Insignificantes Mas que eles estão Ali deliberadamente Inseridos A favor de Demonstrar Simbolismos E falar muito Sobre o que As personagens Estão sentindo Sobre tudo isso Que ele acabou De falar Sobre isolamento Sobre a dificuldade De se comunicar Então eu acho Que toda essa Criação de atmosfera Delicadeza Que ela inseriu Aí É o ápice De tudo Que ela fez Até então E Reiki Que a gente vai Falar Que vai ser o próximo Que a gente vai falar Tem uma pegada Um pouco mais diferente Apesar de também Ter todos esses elementos E tal Então é claro Que ela ainda É muito jovem E assim Se ela tem pelo menos O dobro ainda De vida Artística Para trabalhar Pode ser que ela consiga Superar ali Em algum momento Mas eu não sei Se isso Sequer é possível Mas eu torço Porque ela faça As outras obras Grandiosas Para que a gente possa Conversar dessa forma O japonês vive muito Ela está de boa Bom, nesse momento A gente já passou Já por alguns anos Da carreira da Yamada De 2009 A 2018 Se eu não me engano E nesse tempo todo Fica claro Como ela cresceu Como diretora E se tornou Uma das principais Potências artísticas Da indústria E obviamente A principal potência Artística da Kyoto Animation Não à toa Que ela participou De diversos outros projetos Que a gente não conversou Aqui Seja para uma colaboração Mais específica Como o Nick citou Até com o Bayashi Mas ela fez isso Para se eu não me engano Todos os animes Da Kyoto Animation Que saíram no período Até Violet Evergarden E tal Seja como artista De storyboard Ou como diretora De um episódio E tal Mas É interessante notar Como o Nick Até falou lá no começo Como os animes dela Fizeram que a Kyoto Animation Ganhasse meio que uma marca Quando a gente pensa Na Kyoto Animation A gente pensa No tipo de anime Que está inserido No contexto da Yamada Por exemplo Se a gente olhar Um pouco mais Início dos anos 2010 Seriam animes Sobre juventude Que estão relacionados A aproveitar ao máximo O momento presente Na liberdade da juventude Talvez esteja relacionado Também com aquele design Da Yukiko Horiguchi Que é basicamente A designer de KO1 De Tamako Marketing E por um bom tempo Quando as pessoas falavam De Kyoto Animation Pensavam naquele design Específico O Moi Porque Keiyon bombou De uma maneira tão inacreditável Que o Moi Ficou muito presente E aquele design Lá por si só Ele já é Moi Ao mesmo tempo A Yamada Influenciou Muitos diretores Novos Ou artistas novos Na indústria em geral Seja como a gente comentou Lá no iniciozinho Jovens diretoras Jovens artistas Mulheres Afinal ela é uma das principais Artistas de anime Atualmente Não só como diretora De anime Mas até como cineasta Japonesa Por causa disso Ela com certeza Influenciou muitas Mulheres a ingressarem Ou a terem Essa vontade De conseguir O seu próprio espaço Em uma indústria Que é majoritariamente Masculina Mas ela também Conseguiu Influenciar Todos os tipos de pessoas Recentemente A gente tem O Under Egg Priority Cujo o diretor Que é o Shinwaba Kabayashi Ele foi assumidamente Influenciado pela Yamada E o Under Egg Apesar de ter tido Os problemas de produção Ele ilustra bem Como que a Yamada Conseguiu moldar A sensibilidade Na direção De vários artistas Em todos os lados Do anime Não só na própria Que do anime Ele basicamente Teve problemas Porque foi muito ambicioso Tentando alcançar A Yamada De menos assim É exatamente Aquilo que a gente Brinca dele Ter feito um anime Da Kyoane Fora da Kyoane E isso é insustentável Para a indústria Por mais místico Que isso possa parecer Nenhum outro estúdio Tem essa infraestrutura Essa gestão E essa união Da Kyoat Animation Então é meio que inevitável Que isso aconteça Quando alguém Tenta replicar Incessantemente Tudo que eles fazem Fora de lá É um pouco subestimado A importância Que um bom estúdio Bem organizado tem E o apoio Que ele pode dar Para um artista De outro mundo Dizer que Sei lá Miyazaki Não seria o Miyazaki Se não tivesse Os colaboradores Que ele teve A estrutura Que ele criou Que o estúdio Bem estruturado Com o apoio De pessoas Que possam Te apoiar Em diversos setores Porque a animação É uma arte coletiva Uma arte conjunta É imprecedível Sim, sim É até louco pensar Você abandonar Essa estrutura toda Para se aventurar Em outros campos Eu fico até pensando Por exemplo A diretora de Free Que dirige o Banana Fish Skate Fez um movimento Parecido Vamos entrar nesse assunto Agora Porque vários artistas Fizeram Para quem não sabe Do que a gente está falando A Kyoto Animation Sofreu um ataque Incendiário em 2019 Que foi a maior perda De artistas Que a indústria De anime já teve Nunca aconteceu Algo que Tivesse tantas perdas De vidas E que incluíssem Tantos artistas Ao mesmo tempo Que foram Que deixaram E as consequências Desse incêndio Também deixaram marcas Para quem trabalha lá Porque a Yamada Por exemplo E todos os outros artistas De lá perderam Pessoas com quem eles Trabalhavam E assim Imediatamente após Esse incêndio Que foi em 2019 De 2019 para cá Principalmente em 2020 A gente viu vários artistas Deixando o estúdio Para trabalhar em outros projetos De outros estúdios Como nunca aconteceu antes Tipo assim Foi a maior imigração em massa Para fora da Kyoto Animation A Yamada foi um deles Mas ela não foi a única Teve o Saeko Fujita Porque assim A Kyoto Animation Os artistas que entram lá Eles entram meio que Como jovens Para aprender E eles Como o Nick já falou Eles crescem lá Até conseguirem Papéis importantes Então tem toda uma jornada De carreira lá dentro Então o Saeko Fujita Que é um desses artistas Que já trabalhou lá Desde o início Ele por exemplo Apareceu animando Acho que o segundo Encerramento de Jutsu Kaisen Ele participou da animação E assim Foi a primeira aparição dele Fora da Kyoto Animation Ele era um animador Que era do estúdio E os animadores do estúdio Normalmente não trabalham Para fora Teve também Em Kemono Jiren O Yukitsunoda Que era um dos diretores De animação de lá Que apareceu em Kemono Jiren Mas eu não lembro exatamente Acho que foi como Diretor de animação também E uma das próprias Discípulas da Yamada Dentro da Kyoto Animation Que é a Haruka Fujita Que assim como a Yamada Ela é uma artista Que iniciou lá Começou a dirigir episódios Ela começou a dirigir episódios De animes da Yamada Então ela participou De vários desses animes Que a gente já citou aqui As séries no caso E ela foi ganhando um destaque E ela já começava Já começavam a ver ela Como se fosse Não a próxima Yamada Mas alguém que estava Seguindo os mesmos caminhos Que tinha muito do mesmo potencial De fazer suas próprias coisas Daqui a um tempo e tal E recentemente Ela apareceu por exemplo Animando a abertura De Akebi-chan Que é o anime Que está saindo agora Na temporada de janeiro de 2021 Então esse já foi outro bate Porque a Haruka Fujita Que podia continuar o trabalho Da Yamada por exemplo Ela também já não está lá Ou ao menos Indica-se que ela não está lá Porque ela trabalhou Para algo fora E normalmente Isso não acontece Então a gente Sempre se assume Que se alguém está trabalhando fora É porque se deixou o estúdio No caso da Kyoto Animation Cara, isso aconteceu porque Porque eu não estou muito Dentro disso Mas a galera ficou com medo Como é que foi isso? É, eu acho que foi isso Assim, não tem como a gente Cravar que foi uma coisa Mas o que as pessoas falam Até o Kevin lá Do Sakugaburu Ele conhece as pessoas De dentro da Kyoto Animation Porque a Kyoto Animation É um estúdio meio fechado Meio difícil ter informações Sobre eles Assim, às vezes E ele até falou Que muita gente lá Achou que precisava Tomar um novo ar Para a vida Digamos assim Porque foi um baque Muito grande Para o psicológico De todo mundo que trabalha lá E ao mesmo tempo Que o estúdio Depois do incêndio Teria e está tendo Que passar por um processo De reestruturação Afinal, teve muitas perdas Seja financeira Seja artística, etc Muita gente decidiu Tentar algo lá fora Ou até mesmo Se retirar da indústria Por um tempo Assim, porque eu acho Que causou danos psicológicos E a Amada foi um deles É, que eu acho Que mais do que Medo de qualquer coisa É justamente o sentimento De meio que você vai Continuar com as mesmas pessoas Mesmo projetos Com pessoas faltando Então, acho que é um sentimento Muito ruim De a mesa de determinadas Pessoas vazias De não existir mais elas Eu acho que Tem muito uma coisa De um ambiente Que, assim Há um sentimento Realmente ruim De ficar todo dia Recordando um acontecimento Tão trágico E aí que a gente chega E aí que a gente chega Que antes do anime De Reiki Monogatari Ser anunciado Em 2021 A Yamada já tinha Dado a esse entendimento De que ela teria Deixado o estúdio Porque saiu A segunda temporada De Kaguya-sama Love's War Em abril de 2020 E aí notaram Que a abertura Tinha algumas coisas Que lembravam muito A Yamada E que O crédito do diretor E artista de storyboard Era um tal De Ryuando Mas quem é esse Ryuando Porque perceberam Que era um novato Então é estranho Porque não tem Nenhum outro trabalho No nome dele Então é estranho Alguém assim Assumir a direção Storyboard De uma abertura Do nada E mais suspeito ainda De que tinham Relatos e comentários Do staff de Kaguya-sama Falando que Como era incrível Trabalhar com esse tal De Ryuando Sendo que Aparentemente Ele era um novato Então tipo Como assim Muito esquisito isso E aí depois de um tempo Veio a se confirmar Que era a Yamada Que estava usando Um pseudônimo E trabalhando Fora da Kyoto Animation Então esse Já foi o primeiro sinal Que ela tinha deixado E o Ando era Ninguém mais Ninguém menos Do que Yamada de bigode É E pessoal Tem até um meme Que o pessoal Chama ela de Andriu Como o japonês Lê primeiro o sobrenome Seria Andoriu Parece Andriu Só que em japonês Então a Yamada Virou um meme De chamar ela de Andriu Ou a gente pode Nacionalizar isso Chamar Yamada de André Também Que seria o equivalente Sensacional Cara agora Eu estou lembrando aqui De quando saiu o anúncio Do Raik Monogatari Que foi tipo assim Dirigido pela Naoku Yamada Aí todo mundo Em geral Tipo Que porra é essa Porque acho que Não estava confirmado Ainda que ela era O Ryo Ando Então Estava mais ou menos Porque isso não foi A público Tipo assim Não todo mundo Que ainda sabe Que o Ryo Ando É a Yamada E essa confirmação Veio principalmente Do Kevin mesmo Do Sakugaburu Que ele tem um Patreon pago Para os apoiadores Do site E como ele tem Ligações com a Kyoto Animation E com algumas outras Coisas dentro da Indústria Ele confirmou Que é ela mesmo E inclusive Depois teve O Visual Prison Que saiu em outubro De 2021 Que basicamente Tinha a mesma equipe De animadores Digital de Kaguya-sama Que teve uma abertura De novo Com esse tal de Ryo Ando Que novamente Era a Yamada E isso já era Quase ali perto Da estreia de Reiki Então Isso é confirmado Mas a maioria das pessoas Não sabem que é a Yamada Sabe Então o baque Do anúncio de Reiki Foi muito grande Tipo Como assim A Yamada saiu Da Kyoto Animation Entendi É vale dizer que Assim A coisa foi muito Mais uma ligação Que as pessoas fizeram Do que um anúncio De entrar dentro Da indústria Porque Foi o Kevin Que trouxe a informação Que precisou primeiro Cavar Ele fazer a ligação De que É alguém novo Que está sendo citado Justamente quando a Yamada Meio que saiu do estúdio Porque ele já sabia Que a Yamada Tinha saído do estúdio Antes de ser anunciado É ele sabe de muitas coisas Então Mas aí A ligação só foi feita Quando as datas Meio que bateram Ela saiu Foi anunciado Esse novo cara Fez a ligação dos nomes E foi confirmar Primeiro ele jogou No Twitter Depois ele conseguiu Confirmar internamente Que ela é realmente Yamada É e A abertura de Kaguya Não tanto Mas a de Vision Prison Lembra muito Que é um estilo videoclipe Da Yamada Então era suspeito De alguma forma ou outra Mas era só teoria Até que alguém Pudesse cravar Que era ela mesmo É porque também Não seria Irreal você imaginar Que alguém se inspirou Nela É exato É que daí tem os outros pontos Que ajudam a ser suspeito Demais Tipo O staff do anime Falando que era um prazer Trabalhar com esse cara Que nunca fez nada antes Tipo é O cara é muito legal Mas é válido dizer Que esse negócio De artista Com pseudônimo Apesar do caso Da Yamada Ser específico Não é incomum Muitos animadores Fazem isso Às vezes eles estão Com um contrato Com um estúdio Para trabalhar em um anime E eles querem participar Ou são chamados Para participar de outro Ah eles vão lá E participam de outro anime E usam o pseudônimo Só para supostamente Não ficar ruim para eles Só que normalmente Os viciados em Sakuga Conseguem perceber Quando é um artista Que tem um Tipo Yutapon por exemplo O Yutaka Nakamura Ele tem um estilo Que é muito específico dele Assim Apesar de ter os artistas Que fazem igual agora Então sempre que ele Fazia alguma coisa Sobre algum pseudônimo Já sabiam que era ele Mas Isso é até ruim Assim Pega até mal Isso daí Para falar a verdade Tipo O Sakuga O Borulista Os pseudônimos E pegar mal Para os animadores Então eu ia falar isso Porque eu acho que isso Porra é ilegal Até às vezes Ele fez um contrato Não É É mas é normal Cara É muito normal Inclusive Um dos casos Bastante famosos É o do Yoshimishi Kameda No episódio 12 De One Punch Man Que ele usa o Pseudônimo Eri Toshino Alguma coisa assim Mas é o Kamida Lá no episódio 12 Que é um dos mais Intríveis assim Do anime Então é relativamente Muito normal Isso acontecer Mas no caso da Yamada É muito específico Porque é uma diretora E não é um animador Vale dizer que não é tão grave Assim como o Léo Estava falando De ser um crime Ou pessoa ser meio que rechaçada Muito mais uma coisa De que você está trabalhando Em outra produção Meio que as escondidas Então é ruim Mas não é tão grave Assim A história da animação Está toda sobre Você pega o Shibanha Acho que é um dos meus Animadores favoritos Da E-Pro Meio que assim Tem vários pseudônimos dele Junto com outros artistas Assim que formam Um pseudônimo só É sempre foi normal Tipo assim Não é um crime Mas tipo assim Traiu e foi pego peladinho Na cama Sim sim Pode pegar um pouco mal O Kevin eu lembro Quando ele foi falar sobre isso Ele não falou diretamente Que ele é Yamada Ele meio que deixou Assim Condido E eu acho que depois Ele viu que não ia dar problema Ele falou assim Em todas as letras Porque realmente é um problema Quando esse tipo de coisa Não é devidamente Assim O artista não está de acordo Tanto que eu acho que Ele tem quase certeza Que ele assim Se garantiu que não era um problema Divulgar isso Porque ele normalmente É bem retrasado nesse sentido Em outubro de 2021 Na verdade Duas semanas antes da estreia Foi anunciado então Heiki Monogatari Com a direção de Naoki Yamada E na verdade Heiki Monogatari estreou Em janeiro de 2022 No Japão Mas a Funimation Fez uma Tipo uma pré-estreia Global No ocidente Então estreou em outubro de 2021 Em todos os lugares Exceto no Japão E aí Foi um choque Que Ela apareceu no Science Saru Rapidamente Falando em algum Dos pontos Que podem ter ligado ela Ao Science Saru É justamente O Kensuki Ushu Que é o produtor musical Que a gente já mencionou aqui Já trabalhou em algumas coisas Do Science Saru Como o Devilman Que pode ter sido Uma das calas A gente não está falando que é E a própria Heiko Yoshida Que também Que é a parceira de roteiro Da Yamada Que a gente também já falou Que ela também já trabalhou Em algumas coisas Da Science Saru Como o filme do Yuasa Lá O Hydrar Wave Então Essas conexões Provavelmente Fizeram com que Ela se juntasse E para o estúdio Era muito conveniente Porque o Science Saru Está se tornando O tipo de estúdio Que tenta ser O Kaimed House E era antigamente Que pegava sempre As mentes mais brilhantes Do anime Com os estilos Mais individuais E únicos Para inserir lá Para fazer aquele monte De trabalho Que eles estão fazendo Cara, se você pensar É uma união Muito interessante Porque eu acho Que o Science Saru Ele está herdando Muito dessa Vamos dizer assim Ele é uma espécie De legado Do Yuasa Então a gente Está vendo uma Yamada Com outro estilo Se você olha para a Heiko Se lembra um pouco Do Lembra muito na verdade Eu acho Do Yuasa E cara É tipo Um crossover sinistro É muito doido Você ver Yuasa E Yamada Junto em espírito Sim Mas ao mesmo tempo Que o estúdio É pequeno E eles não tiveram Tempo de se reestruturar Para pegar tanta coisa Como eles estão pegando Então Isso está se tornando Muito problemático Mas sobre o ponto De vista artístico Chama muita atenção E o Yuasa Meteu o pé de lá Inclusive É, a gente pode falar Um pouco disso depois Que ele deixou a presidência Só Mas ele tem ligação Com o estúdio E o próximo filme dele Que tem ligação Com o Heiko Monogatari A gente pode falar Mas ao final Vai sair ainda Que é o Inuo Enfim O que eu acho interessante De o Heiko Monogatari Para começar É que por mais Que seja coincidência Ou não Ele pode ser entendido Como uma obra Que nasceu Desse passado trágico Recente da Yamada Onde ela viu Os colegas dela Falecerem Com o ataque incendiário Porque Assim Esse ponto De você ter visto Seus colegas morrerem E não poder fazer Nada sobre isso E talvez ter que Só lidar com essa dor É algo que está presente No anime Dentidamente No papel da Biwa E o anime Na verdade Trabalha um pouco Essa reflexão Sobre o legado E a memória Das pessoas Sobre aqueles Que partiram Tem uma Consciência E uma sensibilidade Melancólica Na Biwa Que é uma personagem Que apenas Assiste Ela literalmente Só assiste As coisas acontecerem Ela é uma personagem Original Porque Heike Monogatari É um clássico Medieval Japonês E o papel da Biwa Não existe exatamente Como personagem No conto E no anime Ela é uma personagem Original Então ela assiste As coisas acontecerem E a todo momento Ela diz Que ela sabe O que vai acontecer No futuro Mas ela não pode Fazer nada Ela só pode assistir E eu acho Um ponto Que eu ia também Apontar Que o Gavis comentou Não só Na questão Da trama Ela justamente Mostra Essa queda Dessa família Que é considerada A mais poderosa Dentro desse contexto Específico Histórico Do Japão Mas Pra mim Essa obra Ela é de longe Eu acho Que talvez A maior fuga Da zona de conforto Que a Yamada Já fez Até hoje Tipo Todo o conceito Da obra Não é nem um pouco Parecido com qualquer coisa Que a Yamada já fez Porque além de ser Uma obra histórica E não ter nenhum traço Tirando a estética Mas o enredo Se passa nesse Nesse ambiente De época Muito antigo Mas também Ele é uma tragédia Tipo Reiki não é nem Fiquem um drama Como Liz Ou até mesmo Coe Ele é uma tragédia Tipo O final de Reiki É completamente Doloroso Completamente Devastador E particularmente Eu não vi a Yamada Fazendo uma obra Desse nível Ainda mais Considerando que Mesmo em Coe Sabe Como o Lau comentou A mensagem Tenta ser sempre Positiva Tenta ser sempre Ser algo esperançoso Para você olhar Para o futuro Que as coisas Possam melhorar Mas em Reiki Eu não senti isso O final é Doloroso É bastante Importante Sabe Glacerante Em vários níveis E de novo Isso é algo Bem surpreendente Eu enxergo Na verdade Uma história Que é muito triste Tem muitas coisas tristes Totalmente sobre o luto Totalmente sobre a perda E é totalmente Sobre a fragilidade Da miopia humana Só que a questão É que nas mãos Da Yamada Isso vira Uma própria glorificação Da experiência humana Da essência Da experiência humana É tudo sobre Culpa Arrependimento E o tempo Que nós temos Para permanecer Com quem amamos É até interessante Porque é uma reação A tudo que a Yamada fez Pega todo o amor Dela pelos pequenos momentos Pela vida em si E ela leva isso Até o momento mais triste Que é quando você Perde alguém Então ela Pega a visão única dela Sobre tudo que ela criou Até agora Sobre comunicação e vida Toda a observação humana Que ela construiu Ao longo da carreira dela E faz Um hino Ao próprio ato de viver Então eu sinto Que é uma história Que é muito Que fala sobre As piores partes De um ser humano Mas Yamada Meio que glorifica isso Como parte da experiência humana Acho que é uma coisa Que o ano faz muito Sobre pensar como A pior coisa do ser humano É parte da vivência Do ser humano E ao mesmo tempo Fala sobre a própria beleza Do ser humano E a experiência de vida Um detalhe Eu acho que eu esqueci de citar É que Concedendo que o Gap Tinha falado Sobre essa analogia O que aconteceu Com a Kyoto Tipo Essa visão De você ter Como eu falei Essa família Dos reis Que é basicamente Como eu falei A família mais poderosa Dessa época Ui Aos poucos Ao ponto De ela ser completamente Desimada Isso me faz pensar Se talvez Isso pudesse ter sido Uma referência Ao que aconteceu A Kyoto De muito tempo Ele ter sido O maior estúdio Do Japão Dentro da indústria De anime O mais aclamado O melhor de todos E de repente Ele ter achado Esse fim Completamente trágico Com esse atentado Eu me pergunto Se talvez Posso ter sido Algum paralelo Se talvez a Yamada Tenha feito isso Intencionalmente Ou foi só Apenas uma coincidência É possível Eu não acho Que seja A queda Do Kyoto Animation Que ela está falando Eu acho Que ela está falando Muito mais Sobre fim De ciclos De todo tipo De fim Que ela fala Tanto que No começo Fala que Tudo que se eleva Tem eventualmente Sua queda Eu acho que Pensar diretamente Como a Kyoto Animation Eu acho Um pouco pesado Ela está falando Muito mais Sobre O inevitável Fim Sobre Fim de ciclos Em si Mas totalmente Está falando Sobre a experiência Que ela teve Com o Kyoto Animation De alguma forma Essa nuance Da conexão Entre o que Ela está falando Na obra Kyoto Animation Existe Querendo ou não Mesmo que a gente Suponha Hipoteticamente Que não foi Intencionalmente Que ela fez isso E sim que ela Só está adaptando Uma obra Que fala sobre isso Mas é inevitável Você fazer Esse tipo de ligação E eu acho Que em algum grau Isso foi Sem pensado Por ela Mas como forma De reflexão Até porque Eu vou falar um pouco Depois Sobre o final E sobre Como a Biwa Fala sobre Quando as pessoas Falecem Tudo que resta É você rezar E eu enxergo Como o Rick Monogatari É o próprio Reza Entre aspas É a própria Reflexão Do seu diretor Sobre tudo isso Que aconteceu E como a Biwa É esse personagem Que sintetiza A Yamada Dentro da história Apesar de ainda Ser uma Como o Enel Colocou Uma história Trágica E de época Histórica E tudo A Yamada Ainda transformou Isso em algo Que é dela Porque Dá para perceber Claramente Que todas As tragédias Que acontecem Durante a história Todas as guerras Os eventos Políticos Eles são apenas Um cenário Eles não são O foco Da narrativa Porque a narrativa Ainda é Entre aspas O cotidiano E as situações Dos personagens Que estão ali Dentro do clã Isso é Yamada De um jeito De um jeito De outro Ela visa Cobrir Esses pequenos Secortes Todas as faces Ali do Clã Reiki Até mesmo Mostrando O lado Que Assim Que não é Preto no branco Que aqueles Que são ruins Na história Não que ela Tanto humanizá-los Mas ela mostra Que todo mundo Tem os seus defeitos E ela faz isso Principalmente Através Desses Secortes Entre aspas Mais cotidianos Mostrando A vida Deles Ali Enquanto A Billa Assiste tudo De perto Como essa Personagem Observadora É meio Uma coisa Sobre Assim Igual você falou Sobre essa Experiência humana De as piores Partes do ser humano Mas Yamada Joga meio Que um brilho Sobre isso Sobre o que Vai restar Depois de tudo isso Se você gastou Todo o tempo Que você teria Para estar Com quem você está Com coisas Muito pequenas Coisas Coisas de ego Então eu acho Interessante isso É uma coisa Muito Yamada Sobre um olhar Muito mais pesado Sobre um olhar De uma dor Que ela passou Temperado Com um entendimento Sobre a coisa Do luto Uma coisa Igual você falou Tudo que ela criou Toda a coisa As pequenas coisas Do dia a dia A comemoração Que ela tem Pelas maiores coisas Do dia a dia Tanto que A abertura É sobre isso É muito sobre isso Sobre esses pequenos momentos E a grandeza Que existe Nesses pequenos momentos Só que ela traz isso Para o final De tudo isso E o que isso tem A dizer sobre nós Como pessoas Sobre o tempo Que nós passamos Com quem amamos E eu acho Que hoje As considerações Para complementar O que vocês falaram É que Por alguma razão Reiki me lembrou Bastante Devil May Cry Baby Na questão da Autoralidade Pois Tal qual como o Asa Ele realmente Fez essa versão Própria De Devil May Mesmo ele sendo Mangás dos anos 80 Mas ele conseguiu Atualizar ele Trazer novas Mensagens De estética Mas ainda Muita é a essência A Yamada Faz exatamente igual Ela realmente Pega esse conto Muito antigo E clássico E ainda consegue Não só Traduzir para Uma estética Atual E contemporânea Mas também Colocar essa visão Dela Minimalista Sobre o gesto E o cotidiano De uma maneira Muito esperta Mas também Eu gosto muito De como que A história de Reiki É muito também Sobre consequências Porque Eu acho que O mais triste Na história Não é só Obviamente o final Mas você perceber Que essa queda Que o Khan sofre É feita basicamente Por não só Obviamente pessoas Completamente egocêntricas Mas por Decisões Principalmente Do cara Na cabeça Do clã Que tomam Uma série de decisões Completamente infantis E mimadas E mesmo após Ele morrer Aparentemente Ele conseguido Cumprir o grande Sonho dele Quem ficou vivo Teve que pagar O preço por isso Então A consequência Não é algo Que some Se basicamente Algo foi implantado Por mais que A pessoa responsável Não esteja mais Em vida Quem está Quem tiver Alguma ligação Quem ainda está vivendo Vai sofrer Esse dano No lugar E eu acho Que é isso Que dói mais Henrique É você perceber Que muitos personagens Ali foram Puxados Para algo Contra a vontade Deles E ainda assim Tiveram que pagar O dano Por algo Que eles não Queriam fazer Então eu acho Que a Yamada Pega Sintesizar isso Muito bem Também Algo legal De se falar É que o Conto original De Reiki Ele tem Uma origem Desconhecida E fala E fala-se Que a história É viva Porque o Escrito que existe Sobre Reiki É basicamente O registro Do que as pessoas Foram contando Uma para as outras Então não se tem A fonte De quem inventou A história Em primeiro lugar Mas existe Essa história Viva Que foi Contada Entre as pessoas E que formou O escrito Que enfim É o que foi publicado E é interessante Como o anime Reflete isso Ao mostrar Que a história Está viva No papel da Biwa Porque ela está Assistindo uma história Sendo contada E é por isso mesmo Que ela não é Um agente narrativo E ela é um observador Ela não faz parte Da história original Mas ao mesmo tempo Ela representa Uma figura Que existe No conto original Que é Biwa Rocha Eu acho Que é dito Que é um grupo De monges Cegos Que já faz uma referência Ao próprio personagem Que de acordo Com a lenda Do conto Eram essas pessoas Esses monges Que saiam por aí Contando a história Então é quase paradoxal Que a Biwa Representa justamente Esse fator Da história Ser viva E nesse caso Específico Como animação É a Naoko Yamada Assim Não que Biwa Seja ela Mas existe Uma auto-reflexão Da Yamada Que é refletida Dentro do anime Em Biwa Porque ela está vendo Uma história ser contada E tem muitas passagens Dela Que apesar de referenciar Justamente Aquele grupo de monges Da lenda Do conto original Também parece ser Reflexões próprias Da Yamada Que digamos assim É a autora Dessa releitura Porque por exemplo A Biwa diz no final Algo sobre as perdas E sobre as pessoas Que deixaram Tudo que resta fazer É orar E você pode interpretar Que a oração Nesse caso É a própria contagem Da história A própria auto-reflexão Que a gente falou Por exemplo Sobre tudo Que a Yamada faz Tudo que ela intensifica Com as técnicas dela Para refletir O que ela passou É uma forma De orar Para aqueles Que se foram Como a Biwa Coloca dentro Da história Porque assim Como a Biwa Não pode fazer nada Para intervir na história A Yamada Era uma figura Que trabalhava Lá no estúdio E não pôde fazer nada Pelo que aconteceu Então existe esse paradoxo Que dá para você ligar Que é quase uma meta-referência Que a Biwa diz No final Que tudo que você pode fazer É orar E essa oração É a própria reflexão Pode ser entendido Como a própria reflexão Da Yamada Ao contar essa história Sobre o conto de Reiki Trazendo todo o simbolismo Que isso Toda a carga E peso E de comunicação Que isso traz Tanto para a animação em si Quanto o que isso quer dizer Para ela E para a carreira dela Eu acho que tudo Meio que volta sobre isso Sobre ser um conto Sobre memórias Feito por uma história Que no fim É uma memória Recalcitada Igual você falou E acho meio brilhante Como a Yamada acabou Depois de tudo Que aconteceu com ela Chegando uma história Que é uma história Sobre agradecimento E arrependimento Ao mesmo tempo Sobre tudo Que permanece depois Quando tudo mais se foi Quando todas as tragédias Se foram Quando as pessoas perdidas Se foram Tudo que resta É arrependimento E agradecimento Pelo que ficou Então é interessante Por isso E interessante como Uma coisa que é Sempre enfatizada Se eu não me engano Pela abertura De a ideia De que as pessoas Só morrem Quando são esquecidas Também Acho muito importante De que a memória E contar sobre pessoas É o que permanece Com a pessoa viva É quando a gente Quando a gente faz Essa conexão De auto-reflexão Da Yamada Isso eleva A anime ainda mais É muito forte E também torna A Heik Para mim Uma outra obra-prima De alguma forma Ou de outra Por tudo que ele representa E pela própria estética Os próprios Yamada-ismos Que existem ali ainda Acho que para mim Esse é o grande ponto Da Yamada Como você pega Tudo que ela fez antes E o que ela fez agora Como tudo parece Diferente do outro E uma reação Do momento que ela está vivendo Uma reação Do trabalho anterior Uma reação Agora é uma reação direta Ao que ela está vivendo É muito interessante Por isso E eu acho que a Yamada Meio que incorpora O maior de um artista De que a ideia De você estar sempre criando E não a ideia De você adaptando Como acontece muito Infelizmente no anime Serem adaptações E a Yamada Assim como Yuasa O Shi Hosoda E todos esses grandes artistas Que nós temos E mais populares Ela está sempre criando De fato Criando coisas novas Pensando sobre situações Que ela está vivendo É muito interessante Por isso E eu lembro até Do Kevin falando dele Do Sakuga Blog De novo falando Que é muito difícil Você tentar Falar sobre o estilo De Yamada Porque ele parece Que está mudando A todo momento E talvez seja Uma das coisas Mais apaixonantes Que existe sobre ela E eu acho que É a maior ideologia Que você pode fazer De qualquer artista Mesmo em momentos Em que a animação Não esteja tão fluida Porque infelizmente A Science Science Não é a animation Então Alguns episódios Ele tem uma queda De animação Mas ainda assim A Yamada Consegue a proeza De usar técnicas Ou até mesmo Os quadros estáticos De uma forma Tão bem feita Que você mal percebe Que teve essa queda Na animação Tipo principalmente Eu acho que O maior exemplo É na cena da ponte Em que você percebe Que muita da cena Ela é retratada Com quadro estático Você não tem muito movimento Por motivos óbvios Porque animar aquilo Em 2D Seria muito difícil Mas ainda assim A cena se mantém Intensa Forte e carregada Do início ao fim E você consegue Perceber a atmosfera De completo terror Que os personagens Passam Estando no meio Daquele conflito Sabe A sensação De completa ameaça E é algo muito tenso Que a Yamada consegue Novamente Transpor De forma excepcional E quando ela tem Momento em que A animação De fato Está no ápice São verdadeiras As primas Tipo A reta final Como eu falei Esses exemplos E é uma cena Mais incrível Inspirada Do que a outra E é muito bom A gente simplesmente Só reforça O quão talentosa Ela é como diretora E tudo mais Até a cena Não lembro se Episódio 6 7 ou 8 Alguma coisa assim Que efetivamente São cenas de guerra Que claramente O objetivo do anime Ele não está tentando Animar a batalha em si Mas a direção E a atmosfera Criada para esses momentos Elevam ainda assim Esses momentos Demais assim Porque você sente O peso da perda E do conflito Da guerra humana Que está acontecendo ali Você vê que são Seres humanos Que às vezes Nem Boa parte Nem queriam estar ali Lutando entre si E a atmosfera Que ela cria Para você ver Que é isso que importa E não a batalha em si Que importa É muito forte Acho que isso é interessante Porque é muito difícil Assim você criar Normalmente Cenas de guerra Que não exaltem A própria guerra É uma coisa muito difícil Você criar E a Amada Faz muito bem isso De que é uma tragédia Eterna Assim O momento São pessoas que Estão perdidas Lutando contra as pessoas Perdidas E é muito interessante Isso como Todo momento Tem meio que Essa sensação De que é uma tragédia Sem fim E não um momento excitante Como normalmente Quando você cria Cenas de ação Guerra sem querer Inevitavelmente Dando essa sensação E a Amada Consegue construir O oposto Através de layouts Sufocantes Como nós tínhamos falado Sobre colocar Personagem no canto Da tela Deixando mais espaço Para os espaços vazios Ela ainda continua Com os mesmos tiques De focar em mãos Pernas E meio que ela pega Toda a essência Do que ela construiu Sobre essas reverências Pelos pequenos detalhes Que nos tornam humanos Essas pequenas expressões E meio que salpica isso Com uma dor Inenarrável Sobre a perda Sobre a morte E o fim trágico Que tudo eventualmente Alcança Cara, perfeito Eu ia falar sobre isso mesmo Que eu acho que O que vi em Hike Eu vi Em pouquíssimas coisas Ou nenhuma Que é realmente Mostrar guerra Unicamente de jeito Rinteres Tem os movimentinhos Divertidos lá de Hike Mas é na vida cotidiana Não é na guerra Não tem batalha Não tem nada E sei lá Para quem está triste Vendo Shingeki Lidando com contradições De uma ação muito gostosa Enquanto está todo mundo morrendo E a guerra é horrível Hike é um bom caminho Eu acho É legal agora Falar um pouco sobre Entre aspas Em comparação Do trabalho de Hike Do resto do trabalho dela Como o Nick já vem fazendo Tudo da Yamada Ainda está aí Mas ao mesmo tempo Tem algumas coisas Que mudam O próprio plot Do anime É a sugestão mais clara Ela partiu Ela partiu Ela partiu De uma obra Mulheres O tempo todo Aqui ela continua Com essa pegada Com essa pegada Com essa pegada de feminismo Dela Só que é muito mais intenso E muito mais amplificado Porque agora ela está mostrando Uma sociedade patriarcal Que as mulheres ali Principalmente no primeiro episódio Você pode ver Que elas estão O tempo todo Submistas Num papel totalmente passivo E assim Realmente totalmente passivo E objetificado Então ela trabalha Entre outras coisas Sobre a opressão Daquela época Esse papel De gênero E de estruturas Hierárquicas E patriarcais Daquela época E isso deixa A política dela Que ela já trabalhava Entre linhas Nos animes anteriores Se você for fazer Uma análise muito a fundo Aqui o muito mais evidente É muito interessante Pensar nisso Acho que é uma das coisas Mais legais de você ver De como ela pega Todos esses temas De maneira como ela enxerga As mulheres E independente do tempo Ela consegue transmitir A ideia dessa ansiedade Das personagens E a ideia de palavras Não ditas Que eu me lembro muito De Liz Tem muito nessa obra De palavras engasgadas De invocar isso Eles não tem A mesma potência de Liz Mas ela ainda assim Consegue atacar novamente As coisas da ansiedade Como o Gapso falou As coisas sobre O papel da mulher E uma sensação De se sentir oprimido E se sentir colocado de canto E as coisas que você Precisa aceitar calado E muitas vezes Os sentimentos Que entram em conflito Com isso As paixões Que em determinado tempo Diz que você não pode ter Ou que você precisa ter De tal maneira E você precisa Suprimir isso De tal maneira Eu acho que ela consegue Traduzir isso muito bem Sem precisar usar palavras Como ela sempre fez Então é muito interessante Como ela pega Todo o arco-bolso De ferramentas Que ela construiu Ao longo de uma carreira inteira Entre as Uma carreira inteira Ela não tem uma carreira Tão longível E ela transporta Para um tema Completamente diferente E parece ela Em cada detalhe Ainda parece ela Eu acho que Uma das coisas Que eu mais gosto De ver um diretor fazendo De sempre parecer Que tem ele ali De alguma forma Ainda parecer Que os temas dele Ainda estão se conversando E pensar nele juntos Parece que forma Uma narrativa Um tipo de narrativa Que se conversa Comparado inclusive Com o que o Gapso Tinha falado Sobre esse contraste Da Yamada Sair de uma diretor Falando Moe Para Reiki agora É que Provavelmente eu acho Que Reiki É talvez o trabalho Mais sóbrio Da Yamada Porque mesmo Nos momentos cotidianos Nos momentos Em que você Deveria sentir Uma leveza Ou momento De contemplação Ou lucidez Não só Para você não ter Quase que nenhum Alívio cômico Mas mesmo Quando eles vêm Você sempre tem Essa imensa sensação De ameaça Tipo é como se Mesmo você tendo Essa sensação De bem estar Como se os pernas Estivessem em uma Posição segura Sempre tem Essa sensação De uma Novamente Uma iminente Tragédia vindo Então tipo Por mais que Obviamente a guerra Não seja o foco E muitas vezes Você só tem Informações sendo Jogadas No subtexto Tipo ah Lulano conseguiu Ganhar tal guerra Em tal lugar Ah Sabe Eles fizeram um ataque Em tal cidade Você sempre tem Essa sensação Iminente De que algo muito ruim Vai acontecer Sabe De que Essa represa Vai se romper E de que Quando isso acontecer Todo mundo vai ser levado É que nem como falam Tipo se o tsunami Vê aí Vai todo mundo morrer Na praia E é o que Infelizmente acontece No final E que Primeiramente dá Essa sensação Muito angustiante Sabe Dá essa sensação Muito aflitiva De você assistir Reiki Isso obviamente Quando não As próprias cenas De guerra Como o Nick Falou São arrepiantes São tensas São pesadas E nem um pouco Estilosas Ou Legais de se ver Como você esperaria Ver em Shingeki Por exemplo Então é bem interessante Eu realmente acho que A direção aqui Tá bem boa E trazendo aquilo Yamada Ainda tem muito De personagens Sufocados Em canto de tela Por exemplo Tem a Conversa que eu me savi Ateriormente Que traz muito Dessa expressividade Corporal E acho que isso Foi interessante Porque eu não tinha visto Mais do que um episódio Das direções de série Dela Tudo agora aqui Tava mais caótico O plot A produção também Que tá entupido de gente Desde o episódio 2 E é legal ver Que ela conseguiu Sei lá Assim como O Ishi Do 86 Fazer o estilo Dela reverberar Aquela obra Mesmo quando são Outras pessoas Cuidando de história E board E direção Você ainda vê Que tem um pouco De amado ali Embora você também Sinta a diferença Do que é ela dirigir O próprio board Ou ela fazer o board Mas A história não ajuda muito Tem muita coisa Nessa história Que me impede De conectar Embora eu sinta Que os enquadramentos Integração Tudo tá me fazendo Gostar daqueles personagens E só a história Não tá me ajudando E falando de todas Essas características Da Yamada Da cinematografia dela Que a acompanha Em todos os animes E que até o Leo Já mencionou Que também está em Reiki Como os enquadramentos Com os personagens No canto E etc Eu queria ressaltar Também as composições As fotografias As cenas Que fazem A profundidade de campo Isso é algo Que a gente chegou Até a mencionar Ali que ela faz Por exemplo No filme de K-On Mas eu acho Que aqui em Reiki Isso retorna Com muito mais intensidade E ênfase Há inúmeras composições Que mostram Justamente Essa câmera angular Que reflete Que emula Live action Mostrando Várias camadas De composição Os personagens Em uma primeira camada Numa segunda E numa terceira No sentido de profundidade Com um foco De fundo também E isso está muito presente Em Reiki Monogatari Em alguns episódios Isso se destaca muito E eu acho Que foi o ápice Dela Com esse tipo De técnica Em Reiki Monogatari É importante Mencionar isso E o outro elemento Que eu ia citar Que é uma coisa Que me chamou Primeira atenção Em Liz Mas eu acho Que aqui É mais marcante É o uso de flor Em muitos momentos Assim você tem Cenas E um foco Em flores Logo quando a cena Termina Ou antes da cena Começar É porque eu não Manjo muito de flor Eu não sei exatamente Qual o simbolismo Delas Mas sempre tem uma coisa Assim tipo Uma flor rosa Para um momento Mais calmo Ou flores brancas Quando um personagem chora Inclusive o choro Às vezes vira uma flor branca E o Akabayashi Que tem a Yamada Como influência Usou muito isso Em Wonder Egg também Esse é um elemento Dela que a gente Não acabou mencionando Mas que tem presente Em boa parte dos animes Também A linguagem das flores É que comunica também Tem coisa de budismo De árvores De árvores de sal Alguma coisa assim E como elas revelam Sobre a prosperidade Coisa do tipo É interessante como Ela também pensa Em coisa da religiosidade Da própria época Do anime Interessante como Assim Você não perde Não sabendo Mas é uma experiência Extra que existe Que você descobrir O que significa Cada coisa É Tem bastante Cosmologia budista Intrínseca Em Reiki Monogatari E mesmo Por exemplo A gente está falando aqui Uma interpretação Uma análise de Reiki Voltada Principalmente Como a Yamada Sendo a figura central O anime orientado Para ela Digamos assim Mas é totalmente possível Você fazer uma outra Análise de Reiki Sobre o olhar Da cosmologia budista Por exemplo E o que isso quer dizer Com vida e morte Etc e tal Então o Reiki é muito rico Porque tem várias frentes De interpretação Por fim Nós podemos dizer Que Reiki Monogatari É uma história trágica Do passado Como a gente já Reiterou aqui Mas também Ela é sobre o futuro Sabendo que ela Sabendo que ela é finita Adiante assim Assim como já aconteceu No passado Como também serve Como metatexto Para a própria reflexão Da Yamada Através desse personagem Através de Biwa Que reflete sobre O seu passado recente Que já comentamos Enfim Reiki Monogatari É outra obra Prima de Naoko Yamada Em seu próprio contexto Assim O Reiki Monogatari É baseado na tradução Do Hideo Furukawa Do conto original Do Reiki Monogatari Que como eu falei aqui já É um conto antigo Que foi Meio que originado Pelo que as pessoas Conversavam entre si Foi um conto Falado E alguém foi lá E escreveu Ninguém sabe Quem é o autor original Aí tem um Hideo Furukawa Ele pegou esse conto Que as pessoas falavam Que tinha escrito E transformou No japonês moderno Porque era um conto antigo Afinal E o anime de Reiki Monogatari É a adaptação Desse conto Que é a tradução Do Hideo Furukawa Do conto original Mas o Hideo Furukawa Também tem Meio que uma história própria Com mais elementos de ficção Que se passa No mesmo período E é desse conto Do Hideo Furukawa Que é mais ficcional Que vai sair o novo anime Do Science Saru Que é o Inuo Que é dirigido Pelo Masaaki Uasa Que vai lançar no Japão Em maio Agora de 2022 Mas que já está sendo Exibido na Europa Desde setembro de 2021 Aí eu me pergunto Será que A Yamada está envolvida Nesse filme De alguma forma Já que tem relação Porque querendo ou não O anime de Reiki Monogatari É uma peça complementar Ao filme Mas não está em produção Antes da Quando começou a produção De Foi de 2019 Para 2020 É que é só uma teoria Isso né Se a gente assumir Que Reiki Monogatari Também começou A pré-produção Em 2020 Porque o que eu vi O Kevin falando É que Reiki Monogatari Estava sendo produzido Ainda em 2021 Eles tiveram que correr Porque a Funimation Inventou de lançar o anime Antes do previsto E ferrou todo mundo Na verdade Foi a produção toda Que ferrou Mas Talvez exista Uma janela de tempo Em que as duas coisas Estavam em produção Ou em planejamento O filme estava Já sendo animado E a série Reiki Monogatari Estava em planejamento Já começando Nos estados iniciais De produção Aí eu me pergunto Será que existe Alguma chance Da Yamada Estar nesse filme Ou Não sei Alguma sequência De abertura e tal Yamada Acho que essa teoria É furada Se bem que acho que não Porque o filme Já foi exibido E já saiu os créditos Esqueci desse detalhe Já teria sido dito A não ser A estreia do filme Na Europa Não tenha mostrado Os créditos Mas eu não tenho A certeza sobre isso Enfim Mas o que vocês acham Vocês acham que Seria melhor Para ela Voltar para a Kyoane Porque existem Alguns rumores Que ela nunca Saiu de lá Ela nunca Perdeu os vínculos Totalmente Com a Kyoane Porque Ela também não está No Science Saro Como em House Ela foi provavelmente Freelancer aqui Então dá para teorizar Que ela vai continuar No Science Saro Que ela vai brotar Com um estúdio novo Que seria interessante Eu vou jogar assim Eu tinha dado o exemplo Da diretora lá Do Banana Fish Que dirigiu o Free E dirigiu o Skate Talvez O próximo caminho Da Yamada Seja talvez Um anime original Porque por exemplo Essa diretora aí Ela saiu Fez Banana Fish No mapa Falou Conseguiu um original Na Bones Porra Aposto que ela fica assim Para conseguir uma parada dessa Tá ligado Então assim É uma possibilidade Não assim Eu acho que é certeza Que se ela continuar Como freelancer Ela ganha um filme Original fácil Assim É questão só de tempo Assim Só voltando para a coisa Da Kyota Animation Pelo menos a curto prazo Eu duvido que ela volte Para a Kyota Animation Acho que é a coisa De a Kyota Animation Tem uma restrição muito grande Que ela só trabalha Com artistas em casa E com jovens artistas Apesar de que Se alguém Se viria tratamento especial Seria amada Mas eu imagino Que ela realmente Saiu do estúdio Tentando alcançar novos ares De pensar de novas maneiras E duvido que ela volte Tão cedo E eles já quebraram Na verdade uma vez Vale dizer A Kyota Animation Já fez com Atsumi Saito A designer de Love Live Superstars Que voltou para a Kyota Animation A trabalhar em Koenokatashi Porque ela gostava muito Da obra Existe essa possibilidade De ela voltar Como freelancer Em algum momento O que eu estava falando Sobre o rumor De ela supostamente Nunca ter deixado É o seguinte Eu participei de uma conversa Com um pessoal Faz um tempo atrás E vai começar A parecer esquisito isso Mas algum deles Tem um amigo Conversei com pessoas Secretas de terno Que namoravam Com o primo Não É o pessoal Do Full Frontal Sabe O site francês Que fala sobre anime Eu não lembro quem Mas alguém lá Mencionou que Tem alguém Que é retirado Da indústria Mas que é algum tipo De produtor Que já saiu Da indústria Mas que está envolvido Ele está por dentro Das coisas Que falou para ele Para esse membro Do site Com quem eu estava Conversando Informações Do final do ano passado De novembro Eu acho Que esse cara Esse tal produtor Que tem contato Ele sabia Que o office Da Yamada Ainda existe Dentro da Kyoto Animation Pelo menos Naquela época Final de 2021 Segundo ele Isso não é uma informação Isso não é uma confirmação É um relato Que ainda As coisas dela Ainda estavam lá Então Meio que Poderia se assumir Que tem algum Um vínculo Ainda existente Embora o Kevin Que é outro Cara que sabe Muito sobre A Kyoto Animation Assim que Heiko Monogatari Foi anunciado Ele fez um post Lá Ele afirmou Que ela saiu Então não dá Para saber E dentro disso Uma das teorias É que A Yamada Depois do incêndio A Kyoto Animation Precisou Precisou E está precisando Estar em uma fase De reestruturação E Por causa de Estar em uma fase De reestruturação Eles não conseguiriam Dar o suporte Necessário Para ela fazer Uma nova série Então foi por isso Que ela Temporariamente Saiu Isso é uma teoria Que Mais ou menos Dá para você Pensar nisso Ela temporariamente Deixou a Kyoto Animation Porque a Kyoto Animation Não teriam estruturas Para fazer uma nova série Para ela Nesse tempo Que Heiko teve Por exemplo Já que tudo Que saiu da Kyoto Animation Até agora Foram produções Que já existiam Já estavam em produção Antes do incêndio Não teve nada novo Que foi anunciado E já foi lançado Por exemplo Então esse é um ponto A se considerar É porque também vale dizer Que a Kyoto Animation Está meio que trabalhando Assim de Estruturação realmente completa De treinar novos artistas Está acontecendo tudo isso E assim É uma mudança muito grande E por isso que é até difícil De começar novas produções Porque treinamento É muito pesado E aí você pode supor Que esse é um dos motivos Que ela saiu Se não for tudo Que a gente já conversou antes Sobre o peso De tudo que aconteceu E tal Que aquilo lá Com certeza É o que mais convence A gente a achar Que foi o motivo Pelo qual ela saiu Mas tem como teorizar Outras coisas também É Eu acho que a Kyoto Animation Não aceitaria ela de volta Assim Existe a possibilidade Porque Bem que ela é a Amada Uma das poucas pessoas Que aconteceria essa exceção Mas Me parece muito fraco Pelo menos Em curto prazo Eu acho difícil A Yamada Voltar para a Kyoto Animation Mas Ao mesmo tempo Eu não faço a menor ideia Do que a Yamada Vai fazer a seguir Porque Para mim Reiki É um desvio Tipo Eu não acho que Esse vai ser o estilo Que ela vai seguir Para sempre Tipo Eu não acho que O novo rumo Da carreira Vai ser fazer Só obra histórica Trágica E brutal Tipo Eu acho que Isso foi um desvio É Certamente Por causa do contexto É Também Teve isso Então Eu não sei Mas ao mesmo tempo Ela ainda tem essa intenção De querer fazer sempre Algo novo Então Eu não sei mesmo O que ela vai fazer Eu não sei se ela vai voltar Para o Slice of Life Eu não sei se ela vai tentar Fazer uma obra Mais experimental Como o Liz Com talvez Alguma outra abordagem Ou talvez tal Que a gente nunca tenha visto Talvez ela vai fazer Algum outro anime de esporte Vai saber Eu não faço a menor ideia Mas Seja lá como for Eu estou muito ansioso Para ver O que vai O que ela vai nos oferecer A seguir O que vai ser o próximo trabalho Pois A Yamada Ela nunca fica parada Tipo Ela está sempre criando Algo novo E Eu estou Torcendo Cruzando meus dedos Para que seja algo Tão incrível E fantástico Quanto o jeito foi Eu acho que De curto prazo Eu acho que Eu imagino que ela Deva trabalhar em Kaguya Sama Talvez em algum episódio Nos próximos Existe alta probabilidade Considerando que o produtor Que chamou ela Já conseguiu trazer ela Para aqueles dois Com o pseudônimo Imagino que Deva trazer de novo ela Para alguns outros projetos Acho que é o Yushiro Kikushu O produtor Que trouxe ela Com os pseudônimos Trabalhando na abertura Mas eu sei que a terceira temporada Tem uma abertura Em encerramento Do André de novo Nunca se sabe Eu acho que é bem provável Assim, inclusive Eu acho que ela assinaria Com a Yamada Imagino É, não sei Porque Aí é One Pictures Aí eu já não sei Mas tomara Que assine com o próprio nome Seria melhor Sobre projetos originais Eu acho que é interessante Pensar que Acho que a Yamada Ela pode realmente ser Talvez um dos maiores artistas Como o Hossoda É hoje O Shinkai Eu acredito que ela tem Grande chance De alcançar o status De começar a produzir Suas próprias obras Por exemplo O Hossoda Que período em período Tá saindo Suas obras novas É, eu acho que Ela poderia sim Fazer isso E como o Hossoda Criar seu próprio estúdio Como todas as criações Do Hossoda São no estúdio de Shizu Que é basicamente Dele E é basicamente Com o fim De fazer os filmes dele E tem Só que pra isso Ela precisa de Algum produtor Ela precisa de Alguma infraestrutura Não basta ela Porque não é simples assim Não basta arte Artista querido Mas se ela tiver Um apoio De algum tipo De produtor De animação Como poderia ser O caso Do que você mencionou Inclusive Que é os produtores É que a Aniplex É meio zoado Talvez Não seria o ideal Mas ela poderia Ganhar força Mas eu não sei Se ela tem essa força No momento De pessoas apostarem Nela Pra ela abrir O próprio estúdio E começar a fazer Esses trabalhos A cada Sei lá Dois Quatro anos Porque fora isso Eu só enxergo Ela trabalhando Agora como freelancer Em projetos esporádicos Porque Qual estúdio Não ia querer Ter uma Yamada Consigo O problema É ela querer Trabalhar em anime Em outros estúdios Que não a Kyoane Ou que não a própria Science Sorrow Porque provavelmente Ela sofreu Na Science Sorrow Pra fazer o Hei Então Eu não acho Que tenha sido E não foi A gente pode ver Isso pelos créditos Foi uma animação Limitada Apesar dela Ter conseguido Elevar Tudo pelo tipo De atmosfera E direção Que ela faz E tal Mas ainda foi Uma produção Muito sofrida E tanto Que ela teve Que ela pediu A ajuda Pra um estúdio Que sempre Ajuda a Kyoto Animation Em algumas coisas Específicas Como pintura E tal Esse estúdio Específico Que sempre Ajuda a Kyoto Animation Foi a Judain Reiki Basicamente Por causa do nome Dela Ela conseguiu Fazer esse tipo De atração É vale dizer Que assim Nós falamos Sei lá Do Rosso do Shinkai A Yamada hoje É maior do que O Rosso do Shinkai Foram na sua época Antes de terem Produtores Distribuidoras Como grandes Como a Torro Então é interessante Pensar que Ela meio que já está Uns pés adiantados Do que eles foram Que eles conseguiram Que hoje Igual nós falamos Principalmente no começo Ela já é uma artista Assim que Muitos outros artistas Já cresceram Inspirados nela É interessante Que produtores E artistas Assim Olham pra ela E se inspiram Então é interessante Pensar que Pra ela criar projetos Entrar em projetos Existe um movimento Mais fácil ali Do que outros artistas Têm Não foi tão divertido Assim Quanto eu achei Que seria estudar A Yamada Pra fazer isso aqui Mas eu gosto dela Eu quero muito Continuar vendo Os trabalhos dela Porque ela tem Uma Ela tem um pensamento Muito interessante Ela tem uma linguagem Muito boa Diversa E que consegue Comunicar muito É o importante A linguagem Eu identifico Eu gosto Seja lá o que ela faça Eu estarei vendo Apesar de não ter gostado Tanto assim De a maioria das histórias Que ela já fez até agora Gostei muito de Coe Gostei muito de Liz Não gostei muito do resto A minha opinião Eu acho que é um pouco Parecida com a do Léo Tipo Óbvio A minha amada Não é a minha diretora Favorita De todos os tempos Obviamente que não Mas A maioria das obras Que ela fez Eu gosto E mesmo eu tendo As minhas concessões Com Liz É inegável Que ela é uma diretora Muito talentosa É inegável Que ela consegue Criar uma estética Própria E que ela consegue Ter uma atualidade Muito bem-vinda De respeito a adaptações Então Ainda como o Léo falou Sabe Sempre que eu lançar Uma obra nova Eu vou tentar acompanhar E eu torço muito Para que ela continue Aprimorando E se tornando cada vez Mais uma profissional Melhor E mais ousada E mais Talentosa Sabe Do que ela já é Pois Com certeza O que ela já mostrou aqui Já prova De que ela tem Muito potencial Para ir muito mais além E é isso Sabe Com certeza Ela é uma diretora Bastante admirável Que merece respeito Dentro da indústria Eu gosto muito Da Yamada Para mim Ela é minha diretora Favorita E eu acho que A mais talentosa Em atividade hoje Da indústria E eu realmente Acho que Liz Para mim Ainda é uma obra Que me marcou muito Que fala diretamente Muito comigo E as obras da Yamada Falam muito diretamente Comigo E ela criou Alguma das obras Mais delicadas E a coisa de ser Cuidadosamente observadas Que eu já vi Em todo o meio Então Eu sinto que ela Ela inspirou Uma curiosidade artística Muito grande em mim E eu fico muito feliz Ela está conseguindo Seguir em frente E explorar os picos Do que ela Nas inspirações Para mim Reixe aponta Para um caminho Muito bom para a Yamada Muito bom Para as influências Que ela pode ainda trazer O que ela ainda tem a dizer Eu sinto que a Yamada Ainda tem muito a dizer E mal posso esperar Para ouvir o que ela tem a dizer ainda Então Esse podcast Quando eu idealizei ele Foi uma tentativa De não só falar Sobre a Yamada E toda a genialidade dela Que a gente tentou Ilustrar um pouco aqui Já que ela não é muito Comentada Apesar de que ela É já uma Das principais Diretoras de anime E de cinema no Japão Até Uma das mais tradicionais A gente pode colocar assim E ainda que Todo mundo Que assiste anime Como eu já falei antes Perceba que Nos seus animes Tem alguma coisa diferente Alguma coisa especial Que você não Não vê por aí Então Eu acho que Apresentar isso Era o objetivo E eu acho Que talvez a gente Tenha alcançado isso Ao menos Um pouco De despertar Minimamente a curiosidade Sobre a Yamada E também sobre Heikimon no Gatari O segundo objetivo Com esse podcast Era vender a obra Porque eu vi que Muita gente Não assistiu o anime Achando que precisava Ler o livro Original Essa é uma das preocupações Que eu vi E que a gente falou aqui Que é totalmente possível Você falar de Heikimon no Gatari Sobre o viés Da própria animação Sem precisar Se prender A história original Eu vi que Muita gente Se afastou Principalmente Por também ser Uma história De época Uma história Histórica O que também Eu acho que Você não precisa Se apegar a isso Porque a Yamada Consegue elevar Qualquer tipo de obra E a gente Falou sobre isso aqui E também Por último Porque como o anime Estreou Praticamente duas semanas Depois do anúncio Ele alcançou Muita pouca gente Então eu acho Que é importante Falar sobre Heikimon no Gatari E sobre a Yamada E como as duas coisas Se conversam Como Heikimon no Gatari É tão importante Para ela E como a gente Consegue tirar muito Sobre o papel dela De carreira E como artista Com Heikimon no Gatari E por fim Eu também digo Que ela é uma das minhas Direturas favoritas Também acho Que já ficou claro Que como eu acho Que o que ela faz A gente não consegue Ver em anime Ela tem um poder De atmosfera Um poder muito especial Que consegue me tocar Bastante Ela é movida A sutileza E eu acho Que esse tipo De sutileza Em anime Deveria ser Mais apreciado Então eu espero Que a gente Tenha conseguido Cumprir algum Desses objetivos Que eu falei Pelo menos em parte Para instigar Curiosidade E tudo mais Então quem estiver Ouvindo Eu espero Que você agora Esteja um pouquinho Mais curioso Sobre Heikimon no Gatari Ou sobre a própria Yamada Porque provavelmente Você já assistiu Alguma coisa dela E não se tocou Se você gosta de Moi Por exemplo Muito provavelmente O Otaku já assistiu Keiyon Percebeu Que tinha alguma coisa Diferente lá Mas não soube dizer o que Então é isso E se você chegou Até aqui Por favor Não esqueça De seguir a gente Na plataforma Que você estiver Ouvindo no nosso podcast E também divulgá-lo Compartilhá-lo Para todo mundo Que você conhece Você também pode Mandar um e-mail Para a gente Em hgsanime.gmail.com E além do mais Você pode contribuir Com o nosso projeto Para que a gente Continue fazendo podcasts Continue com o site E até aumente A nossa quantidade De programas Gravados por mês Contribuindo com a gente No nosso PicPay Que é hgsanime Ou nos ajudando Por pics No hgsanime Arroba gmail.com Que é essa nossa chave Esse foi mais um programa Do hgsanime podcast Obrigado E até a próxima Este podcast Foi editado Por André de Carvalho E até a próxima